Fala galera! Sejam muito bem-vindos ao canal Filmes e Games para mais uma edição do FGCast A docentésima, nonagésima, primeira edição do FGCast Malfranco falando aqui E eu tinha dito que o cara do Chuva Negra era o pior policial da história do cinema Temos um novo campeão como o pior policial da história do cinema Muito bem, com a gente hoje ele, o participante tunado do canal Filmes e Games, meu camarada Leandro Valina Já botei nenhum embaixo do meu carro já, bora lá E o especialista Marcelo Paradela Cara, esse filme tem algo curioso Esse filme me transforma no meu avô Eu acho que a idade de transforma no seu avô, Paradela Não, não, esse filme me transforma no meu avô Tá, você vai explicar isso logo mais Agora, antes de mais nada, é novo no canal Filmes e Games, chegou aqui por acaso O que é isso? O que são esses caras falando de filme aqui? Nós somos um podcast Nós somos um podcast há 11 anos no YouTube Nós somos os precursores, tá? Não existia esse negócio de podcast de mesa, tá? A gente faz isso, ó, sem mesa, né? Mas a gente faz isso há muito, muito antes de virar modinha no YouTube Há muito tempo, direto Então nós temos, além desse programa, 290 outras edições de FGCast Então se inscreve, tá? Deixa o dedo no like Dá um tapa na sineta Por que é? O que é essa sineta? Porra, gente, né? 2023, você ainda não entendeu? Sempre que tem um vídeo novo, você é notificado É importante dar um tapa na sineta Você se inscreve em muitos canais Principalmente se a galera que está se inscrevendo em tudo O YouTube não sabe que notificação ele manda pra você Dando tapinha na sineta, sempre que tem vídeo novo, você recebe Então, por favor, dá um tapa na maldita sineta Porque a gente tem a galera aqui, ó O like ajuda muito Ó, 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 faz assim, ó Acabei de compartilhar em todas as redes sociais aqui também Essa galera que vai chegando aqui agora É porque me deram um tapa na sineta Na hora que a gente entrou ao vivo O celular dela falou Opa, ó a galera do Filmes e Games lá Então se inscreve, dá um tapa Vocês vão gostar do conteúdo do canal Se não gostar, depois é muito fácil se desinscrever Então já faz isso no começo do programa, ok? Mas se você já conhece a gente Ama a gente E quer fazer mais ainda Pra ajudar esse canal a existir É o que? É a galera de Nome Verde, meu amigo É a galera de Nome Verde O Bruno Barrito Não tem a galera do... É a Vânia Não tem a galera do Tênis Verde? Aqui a gente tem a galera Você conhece bem essa galera O Gabriel tá aí Então, quem é membro do canal Filmes e Games Ajuda a gente a continuar existindo Quem banca essa bagaça são os membros Os membros já estão escolhendo os filmes pra FG Cup desse mês Os membros deram as notas Pro Queda de Braço 13 O que é Queda de Braço? Agora que você se inscreveu no canal Procura aqui nas nossas playlists Que você vai ver muito legal esse quadro Os membros estão escolhendo os vencedores Do Queda de Braço número 13 Que a gente vai gravar nesse final de semana Membro tá no grupinho secreto do Telegram Tá no nosso dia a dia E tá no nosso coração O membro Eles tem um grupo secreto do Telegram Onde eles podem ficar brigando o dia inteiro Hoje Tem provocações gratuitas Tem provocações gratuitas Eu fui lá jogar um pouco de água ali No fogareiro Esse povo fica se amando aí Mas vamos focar nas coisas boas O amor dos nossos Lembrando que o Mau comentou agora Que nós vamos ter vídeos extras Só pros membros Porque vai ter Eu e o Mau Vamos nos juntar Nesse final de semana Pra ter gravações Então só os membros vão ficar sabendo E recebendo vídeos extras Sábado à noite Vai estar no cinema Vendo alguma coisa Daí nós vamos mandar uns videozinhos pra ele Ali Pá, pá, pá Então Alguma coisa não Indiana Jones, galera Olha só Quem é membro Ajuda a gente a conseguir se reunir Pra fazer esses quadros Por quê? A gente tem que trazer o Paradela Eu diria Importar o Paradela de Campinas Importar Alimentar Eu leio o Paradela E nós não comemos pouco Enquanto a gente grava A base de pizza A base de pizza e Coca-Cola Dois programas Nesse final de semana Videoanálise completa de Flash E queda de braço 13 Então Se preparem Muito conteúdo legal Na partir da semana que vem A partir das próximas semanas Que eu não sei quanto tempo Você vai ficar em edição E queda de braço Mas o videoanálise Você vai mandar no dia seguinte Se vira nos 30 Provavelmente Vai ser rápido Olha só Ah, eu só escuto no MP3 Eu tô ouvindo vocês falarem de YouTube Mas eu tô aqui Tô aqui lavando a minha loucinha Com vocês no fone A gente ainda gosta de vocês Calma tudo Eu gosto do Ronaldo Ah, a gente ama o Ronaldo Pereira Ronaldo, cara Ó O meu quarto Atrás da minha porta Tem um posto do Ronaldo Pereira ali Com a ex-mulher dele Mas eu Espero que de roupa Risquei o rosto Da mulher assim, sabe? Aham Assim, ó Olha só Cortou assim com a tesoura, né? Ronaldo Pereira Mandou um superchat Outro que nos ajuda aqui Sempre falando Boa noite, senhores Sou fã do canal e do trio Obrigado, Ronaldo É bom saber disso Foi a primeira vez Que assisti esse clássico Que confirmou as minhas expectativas Realmente A melhor interpretação de Vin Diesel Foi como Groot Eu sou Groot Em Guardiões da Galáxia Porra, Natão Porra, Natão Eu acho que a melhor interpretação No Vin Diesel Foi morrer no Spoiler Né? No Soldado Raya No Soldado Raya Coisa satisfatória Eu diria que foi a segunda melhor Mas a gente vai falar sobre isso ainda E a Vânia Monteira Que além de ser membro Ajudar a gente Vânia Moreno Vânia Moreno Desculpa, desculpa Além de ser membro Ajudar a gente Mandou um superchat aqui Pra dizer Boa noite, meninos Primeiro que Só te chamar a gente de meninos Ela já ganha ponto No nosso coração Menina Hoje eu vim pela zoeira Tem muita gente esperando o caos aqui hoje Vamos ver Vamos ver Vamos ver Não sei se vai ter tanto caos Assim como vocês imaginam Mas eu sou aquele que tem MP3 Eu não quero saber de YouTube Eu estou no MP3 Vai no YouTube Dá o like Deixa um comentário Pra ajudar a gente no YouTube Porque é o YouTube Que mantém a gente Se a gente cair no YouTube Não vai ter MP3 Pra você não também Então ajuda a gente no YouTube Aí O mínimo que você faz No Spotify Ou no seu agregador É ir lá e avaliar o programa Eu estou falando Que quando esse número Parar de crescer Eu vou perder o interesse Em publicar MP3 Na última edição Nós tínhamos 175 avaliações No Spotify Passou uma semana E nós quebramos A barreira das 180 avaliações No Spotify Então eu estou muito feliz Continuamos crescendo Avalia a gente no Spotify Pro Spotify Dá relevância Pra esse canal Pra esse podcast Não, não Pode ter um milhão Não vai dar nada Mas ele faz as pessoas Ouvirem esse meu apelo E as pessoas vêm pro YouTube Ele faz as pessoas Pagarem dinheiro pra ele E a gente não ganha porra nenhuma As pessoas pagam assinatura premium Ajuda, ajuda Ajuda nós como você puder Bom, agora sim Demos todos os recados Do mundo, tá Lembrando que No final desse programa Nós vamos dar O tema do próximo Que já está definido Quem é membro Já recebeu as dicas Agora o FGCast É semanal Você deve estar reparando Que a gente está aqui Toda semana E Hoje nós teremos O Leandro Valina Sendo o Puxador de samba Do momento Que a gente estiver Rolando ali Rolando ali As cenas do filme Então Vai ser no mínimo Divertido aqui Olha o Valina aí Gente Tô com uma próxima Maravilhosa Tumultando a cada dois minutos Mas vai Eu leio com um Motor Igual motor de tubo Cuspindo Enquanto vai parar Nossa cara Sabe aquele Aquele Fusca 7.9 A área Tá ligado Eu já sou falado Muito em carro Então vocês vão ter Que pegar as referências O melhor carro do cinema É o carro daquele filme Quem vê cara Não vê coração Que o Leandro Valina Dirige Aí quando ele deixa A sobrinha em casa Ele desliga o carro Ela tampa o vidro E o carro faz Pó Aquela pantera Vocês sabem De que filme eu tô falando John Candy Quem vê cara Não vê coração Uncle Buck Uncle Buck Exatamente Agora sim Já enchemos linguiça Pra caramba Chegou a hora De nós falarmos De velozes E furiosos De 2001 Começando É claro O Leandro Valina Pelo título Original desta obra De arte The Fast And The Furios Furios Furiosos Furiosos The Fast E o Furiosos Tem gente furando o olho Nesse filme Tem gente furando o olho A gente já sabe Quem é o Fast Então A gente vai falar Tudo de The Fast And The Furios Esse passa Numa loja Na Fast Na Fast Fast Shop Começando É claro Senhor Marcelo Paradela Tem uma galera Que acha que Velozes e Furiosos Se trata de uma franquia De espiões Que salvam o mundo Que impedem a explosão Da terceira guerra mundial Foram pro espaço Isso Vão fechar buraco negro Vão fechar buraco negro Os caras estão ocupados Estão ocupados São super heróis Da vida real Da vida real Não existe Marvel DC Ai meu Deus Mas hoje Eles foram pro espaço Mas vamos falar Especificamente Do primeiro filme De 2001 O filme Que deu origem A tudo E é por isso Que eu não gosto desse filme Porque ele deu origem A tudo Se não tivesse dado origem A tudo Não tinha problema Passando fora dela Sinopse de Velozes e Furiosos A sinopse mais fácil De Velozes e Furiosos É Assista Caçadores de Emoção E troque surf por carro Mas vamos lá Vamos explicar Em Velozes e Furiosos O policial de Los Angeles Se infiltra Numa quadrilha De ladrões De carga Pra tentar desbaratá-la Só que ele Acaba se envolvendo Emocionalmente Com as pessoas Dessa quadrilha No caso Com a irmã Do líder da gang E com o líder da gang Com o qual ele passa A ter uma relação De respeito É isso aí No meio De rachas de carro Ladrões de carga Ladrões de carga Com emoção Porque por que você vai parar Um caminhão Pra roubar a carga É muito mais legal Você pode ir a tirolesa Pra dentro da caminha Pausa Gente Lembre-se o seguinte Eles começaram Como meros ladrões Pé de chinelo De carga De DVD Os caras estavam roubando DVD E no filme anterior Não que tá no cinema Mas no anterior DVD já foi bem caro Eles foram pro espaço Cara É porque algum filho da puta Desculpa o palavrão Mas não tem outra forma De falar isso Algum filho da puta Chegou pro Vin Diesel E falou assim Você é bom cara Confia Confia que você É grande Cara Muito bem Muito bem Sinopse Chegou o momento Mais divertido Desse programa Cara Toda vez que eu lembro Que eles foram pro espaço E que começaram Como ladrão de carga Eu começo a rir tanto Velho Não Paradella A gente ama o Jason O Jason começou Como um deformado Afogado E foi pro espaço Também Cara O Machete Foi pro espaço Paradella Na hora que O pessoal Do Silvio Começa A acumular milhagem A coisa Começa A dar errado Vai pro inferno Vai pro espaço A coisa Não Vai tentando Vai tentando Então vamos Vamos endereçar Vamos endereçar O Caprino Que está aqui Nesse cubículo Com a gente E vamos tirar O bode da sala De Velozes e Furiosos E eu gostaria De falar primeiro Por que? Porque Eu O grupo dos membros Está ferve Quando a gente Revela um filme As pessoas Todas as pessoas Acham Que leem a gente Como um livro Eles sabem exatamente Qual a opinião Do Paradella Eles sabem exatamente Qual a opinião Capitões Capitães Capitães Somos todos Capitães Óbvios E sabem exatamente A opinião do mal Então Todo mundo Falou que o Maurício Odeia esse filme E eu já tinha Até deixado Claro Eu não odeio Velozes e Furiosos Tá Quer dizer A franquia sim Eu odeio A franquia Velozes e Furiosos Eu não odeio O filme Velozes e Furiosos 2001 Eu odeio O Vin Diesel Com aquele Rostinho dele Que é um imã de soco Aquele o que? Rostinho Aquele nariz dele A vontade de Sempre tem uma coisa Sempre tem uma coisa O cabelo Eu odeio O Vin Diesel Eu odeio É o cabelo Imagina assim O cara que tem o cabelo Vendigo O nariz do Vin Diesel Daqui uns 10 anos O Mau vai fazer Aquela harmonização Vai ficar pior Que o Strangão Meu Deus Não faz isso Vamos fazer um Frank Stein Olê Vamos construir Tem uns programas que faz isso A gente manda a foto do Mau E fala Como que o Mau Tem que ser na imaginação dele Então vamos fazer o Frank Stein Mas a gente põe o cabelo Do Andy Garcia O nariz do Vin Diesel A gente vai botando Essa parte do corpo Que o Mau odeia O problema não é com o nariz Do Vin Diesel É com o Vin Diesel Como um todo O negócio é o seguinte O filme não é ruim É um filme Meia boca É mais que um filme Meia boca É uma aventura divertida Sobre racha de carro Reiste lá Assalto e tal Eu me divirto Eu me diverti assistindo Olha O Leandro Camargo O Leandro Camargo Que é membro há oito meses Aproveitou a sua membreação Seu aniversário de membreação Vou mandar um chat aqui Lembrando Quem é membro Tem direito a um superchat grátis Por episódio Esse filme Era febre na escola Exato Exato Esse filme foi febre Obrigado aí Leandro Por ajudar Não é atoa Que você tem uma franquia Que até hoje tem filme O Leandro deu as notas dele Ou mal Não sei Eu ainda não fechei a contabilização Ou o filme dele também Do DFG Cup Leandro Não esquece hein Vai lá Os links estão lá Aí o que acontece O Vin Diesel Fez um filme Quer dizer Ele não fez né Ele participou de um filme Que era legal Foi um filme legal Tem assalto Tem emoção O roteiro é besta É estúpido Mas faz parte Desse tipo de filme Então Eu assisti esse filme Na época E falei Ok É mais um filme estúpido Que eu me divirto Me diverti assistindo Depois disso Alguém falou Pra esse assediador Escroto Filha da puta Que ele era bom ator E ele ficou com o rei na barriga E começou a fazer mais e mais e mais E eu não sei Por que caralhos Faz dinheiro isso Até hoje Faz dinheiro na China Faz dinheiro na Europa Por conta da família Eu não sei aonde Mas Duas coisas que aconteceram Criaram um monstro Essa franquia É uma aberração E Fazem Eu tenho que aguentar Olhar pra cara Desse filho da puta Imposto Uma vez por ano Pelo menos Entendeu E aí eu peguei Birra do filme Precisa ter 10 filmes Em 20 anos Aí o pessoal fala assim Ah Você tá falando Mas sexta-feira 13 Tem 10 filmes Cara É outra pegada É outra pegada O Vin Diesel É um babaca sem talento Que grita Grita com vontade Ah não Entrago Só isso que ele faz Ele é péssimo O filme tem uma sensação De velocidade Que eu achei ridícula O cara tá assim Vou apertar o nito Tem um botãozinho vermelho Ele faz assim A gente tem que acreditar Que ele tá correndo Só porque ele fez assim A rua do lado Passa da mesma velocidade Tem dois malucos Atrás puxando o banco Mas A parte da visão Olhando pra cima Olhando pra frente E aquela coisa Passando É legal Eu achei Eu achei A sensação de velocidade Desse filme Na verdade Eu lembrei muito Quando eu tive o Flash Tem umas cenas Que a Michelle Rodrigues Tá dirigindo E a câmera fica no rosto E a câmera faz assim Pra parecer que tá correndo Só que a pista É lisa A menina tá ali A mão dela nem treme Mas a câmera É como se o cara Estivesse em cima do capô Tomando todo o vento Na cara Pra pensar que o carro Tá correndo Não me comprou O câmera é o Gene Wilder No Banzano Oeste Firme como uma rocha Mas eu atiro é com essa Muito antiga Essa referência Agora Tem o pior policial Da história do cinema A gente vai falar disso Quando o Fernando Contar Isso aí Isso é um absurdo Eu sou o policial certinho Mas se eu tiver a fim De pegar a irmã gostosa Do cara Eu libero Ai cacete Mas assim Nada contra o primeiro filme Se não fosse os outros vídeos Eu não teria a birra Do primeiro Veloz e Furiosa Então hoje eu tô aqui Pra defender esse filme E não vou deixar você Leandro E você para dela Fará na irmão Desse filme Que é puro suco da diversão E outra Em 2023 Você vê Um Honda Civic 99 E falar Carrão Hum Já não é lá Fica estranho Já não era carrão Lá naquela época Bruno Machado Bruno Machado Nosso membro Ovinho de Ali Colocou Em favor do Vingdiz Assista o Vingador É bem bacana O Vingador É um nome muito genérico Ah é o Aquele A Man Apart Que a capa do DVD Era ele Num fundo amarelo Segurando um trabuco ali Desculpa Bruno Não virei Só pra você já ter um Que eu precisava saber Tem o Vingdiz Então é isso cara O filme é bom A franquia me irrita E o Vingdiz Vamos lá Parar dela Quer falar O Leandro escolheu É o Leandro escolheu o filme Ele vai por último Então vamos lá Eu em geral Nesse caso Eu sou exatamente O oposto do mal Eu gosto da franquia A partir do quinto filme Tá A partir do quinto filme Foi ali que eles acertaram a mão Do Rio Você tava zoando que eles foram pro espaço E você tá falando que a partir do quinto filme Mas o filme que eles foram pro espaço é divertido Por incrível que pareça É divertido Se uma franquia fica boa a partir do quinto É que tem uma coisa muito errada É triste né Eu parei no segundo E eu acho que a gente fez o sete ou o oito Que a gente foi no cinema Quatro filmes Meia boquíssimos Pra aí o negócio ficar bom Mas a verdade é que o negócio fica bom Eu tenho que ser justo No quinto O quinto O sexto O oitavo E o nono Porra Será que porque Ele começa a pegar uma pegada E eu acho que vocês vão concordar comigo Ou até a pessoa do chat Ele começa a ter uma pegada Missão impossível Sim Completamente Na hora que ele esquece Ele esquece essa merda de carro tunado E vamos pra Missão impossível Não Os carros continuam Os carros continuam Mas não é mais importante Eles não estão tirando rachas A ideia é exatamente Eles tiram os O Dom é o Tom Cruise E daí tem toda a equipe Um é expert em tecnologia Eles tiram rachas Durante o filme Mas é mais por conta de Qualquer filme de ação O herói principal Tá correndo com o carro Em alguma cena Entendeu? Eu acho que você tá com efeito O Vin Diesel é o Michel Teló careca Você tá com efeito O Michel Teló Calma Vamos voltar pra isso Eu quero dizer Por que você começou a gostar do filme Porque Você ouve uma música lá Ai se eu te pego Você fala Que merda Só que aquela porra toca O tempo todo O tempo todo Quando você vê Você tá cantarolando Essa porra Não Porque o outro filme Continua detestando Entendeu? O filme Ele tem essa pegada Ele começa a ficar Cada vez mais Missão Impossível Do mesmo jeito Que cada Missão Impossível Já deu também Já deu também Já deu o cacete Já deu mais tempo Do mesmo jeito que Missão Impossível Do mesmo jeito que Missão Impossível Cada filme tem aquela cena espetacular do filme Onde o Tom Cruise Não usou o play E não sei o que Nessa aqui eu vi o trailer Esse joga do penhasco O Tom Cruise correndo Tem mais sensação de velocidade Que esses carros E nesse do último Veloz Furiosos A cena do filme É aquele que explode A represa Ele desce Do novo Do novo É do novo Então cada filme Não eu não vi o novo também Mas vamos Mas é muito Veloz É muito que isso é impossível Eu perguntei o que você achou Do primeiro filme E você está falando do quinto Eu quero que você me fale De Veloz Furiosos Tá, mas é Deixa eu falar É isso que eu ia Que eu ia chegar ao ponto Então vamos lá Lembra que eu falei Que esse filme Me transforma no meu avô? Porque o meu avô Vendo o jogo de futebol Na TV Tinha horas que ele ficava puto E começava a xingar o jogador Falar Filho da puta Não está vendo Passa essa bola O jogador não vai responder E eu vendo esse filme Tem horas que eu começava A xingar o filme Eu ficava o filme Filho da puta É pior até que o meu avô Porque o filme É um treco inanimado Entendeu? O primeiro filme Esse primeiro filme Esse primeiro filme O que você xingou Nesse filme, Paraná? O que você xingou? Ah, vamos lá Esse filme Em tese Ele é um filme Mediano Mediano pra medíocre Tá? De diversão rápida E vou dizer o seguinte Ele até Ele começa como E nunca deixa de ser Um hip-off Do Caçadores de Emoção Tá? Mas esquece esse lance Ah, é um hip-off Eu vou dizer Não E parece que você está Com isso atravessado aqui Então, mas Entra um ponto Do hip-off Que você fala Ah, não Aí é demais Olha lá O Júlio C. Jr. Tá cutucando Colocou aqui Veloz e Furiosos Tem FGCast E dia de treinamento Não Nós vamos resvalar No dia de treinamento Tá? Mas Júlio, obrigado Pelo superchat Paradella A gente não fez Dia de treinamento ainda Não, não Mas vamos lá A 2001 a gente fez Veloz e Furiosos Nós estamos fazendo É, tem isso também É Vamos lá É... Então assim Não é porque É um hip-off em si Porque, cara Quantos hip-offs Que são legais Tudo por uma esmeralda É um hip-off Do Indiana Jones E é legal pra caramba Ok? Eu gosto Tudo por uma esmeralda Então não é esse O problema em si Hollywood é cheia disso De fazer versões Parecidas de um filme com o outro E o filme em si Se você tá assistindo Ok É um filme de ação Normal, não é? Aquela maravilha Mas ele tá entregando ali O jogo Ok? O roteiro é bobinho Os atores são Cara Vamos lá Dos quatro atores principais A melhor é a Michelle Rodrigues Né? Que não quer dizer muita coisa Então Vamos lá, né? Ah, o Paul Walker Paul Walker morreu Ok Não é o fato dele ter morrido Que ele virou o Al Patino Vamos ser sinceros Então vamos lá Ah... E aí o filme tá lá E o que me dá raiva do filme É que ele tá com o jogo ganho O jogo ganho Você fala Ok, não é um filme maravilhoso Mas é um filme divertido Que valeu a pena ter assistido E aí chega Chega aquele Chega aquele final Que eu falo Caralho Por que você fez isso? Peraí, a partir de que momento Mas o final é igual caçadores do... Exato Não dá escolha de caçadores Não dá escolha Tem que dar Porque é o... E não tem razão Lógica Nenhuma O Keanu Reeves é péssimo Mas se eu encontrar ele na rua Eu tiro uma foto E peço uma cena O Vin Diesel Eu meto a mão na cara Tá? Keanu Reeves É o Laurence Olivier Perto do Vin Diesel Tá? Meu Deus O Patrick Swayze É melhor ator Que o Paul Walker Entendeu? Mas cara Aquele final Que eles fizeram Único e exclusivamente Pra fazer algo Parecido Emocionalmente E filosoficamente Do Caçadores de Emoção Mas que nesse filme Não tem sentido Algum Não tem sentido Porque ele vai caçar... É cunhado o Paradelo Ele quer pegar a irmã do cara O Paradelo Ele vai caçar o Vin Diesel Ele vai prender o Vin Diesel Aí quando o Vin Diesel Capota ele Hum Tó Ah, você é foder Ele pensou No dia de achando de graças Que eu vou na casa desse cara E a minha esposa Fala Meu irmão tá na cadeia Aí o filme vira Um filme A quem? Não é um filme Não é um filme horroroso Não é um Batman Robin Tá? Não é um Batman Robin Mas eles tiveram O mesmo tipo de relacionamento Que o Ken Reeves Teve com o Patrick Eu entendo o seguinte Mas o final Do Caçadores de Emoção Até com a... O final do Caçadores de Emoção Do filme errado, gente Tá, tá, mas o final Do Caçadores de Emoção Você não gosta Do final do Caçadores de Emoção É isso? Não, eu gosto Mas o final do Caçadores de Emoção É uma coisa completamente diferente Ele não deixa O cara escapar Ele não Não deixa O Patrick Peraí, peraí Que tem aqui Um chat de Chat de membro Do Leonardo Babosa Matias Nosso membro das antigas Velocity Furiosa Foi FGCast Mas Carface E tantos outros filmaços não Que bosta entrei Olha só Hoje a gente vai tomar porrada Leandro E eu vou direcionar Todas pra você Toma a ameaça Mas ó O final do Caçadores de Emoções Não é que ele vai surfar na onda Não, ele não prende Ele deixa o cara ir pra onda Porque ele sabe que o cara vai morrer Sim, mas não prende Spoiler do filme errado, gente É diferente do cara Pega o seu carro aí E vaza Vai pro México Entendeu? Vai Entendi Mas ele não prende E não tem O Vin Diesel falou Que ele ia morrer Mas não se entregava Ele ia morrer atirando Não, e cai do nada Entendeu? Então assim Não, não cai do nada A gente vai vendo Pela relação dos dois Não, cara Ali foi exatamente Pra copiar Mas não foi do nada Tá vendo? A única crítica ao filme É que copiou o outro É, ele é um filme Então ele vira um filme mediano Ele vira Aí quando você tá com o jogo ganho E caga no fim Não dá pra falar que Pô, vai lá Pô, é um filme legal Mas no fim é uma merda Eu acho que jogo ganho Também é exagero de sua mãe Leandro Valeno, por favor Eu acho que jogo ganho No sentido Pô, é um filme legal É um filme que eu assistiria E falava Ah, assiste lá É bacana Não é uma maravilha Mas pode assistir Que é legal Você que é o cara mais empolgado Pra falar desse filme aqui Hoje, Leandro Por favor Eu não vou recomendar esse filme Pronto, é isso Não recomendo isso aí, não Boa noite, amigos Boa noite, amigos do chat Gente, vamos começar Por uma coisa assim Senhoras e senhoras do júri Senhoras e senhoras A gente, toda semana Eu, Mauro Ainda mais toda semana Agora, né Porque antes da casa De 15 dias Agora toda semana Eu, Mauro e o Paladela Estamos O Paladela tosse Me dá vontade de tossir também, cara Vai, vai Eu vou começar a mutar Mas tosse É pra dar um componente a mais Pro áudio no Spotify Esse é o motor De copo de carro, ligado É A gente tá discutindo Todas semanalmente Filmes pra próxima semana Então, o final desse aqui A gente vai falar já Qual que é o filme da próxima semana É da semana passada Essa semana passada A gente Olha o trancão Um beijo, trancão A gente colocou Sobre discussão O filme Filhosos Filhosos Tá Não foi Eu que Como uma ditadura Que eu coloquei Eu quero Não sei o que Foi aceito Eu falei Eu falei o seguinte Porque é um filme importante Sim Todo mundo Na hora que a gente Fica dando sugestões Eu falei que eu vou por a culpa Não ler Mas eu admito Foi consenso Não, não Foi assim O Lê falou O Lê falou Que tal o Veloz e Furiosa O Mal Pô, ok Eu cheguei Beleza Mas assim Não foi Isso quer dizer Que eu sou apaixonado Pelo filme Não Não sou apaixonado Pelo filme É o meu Tá no meu top 10 O PH TV Tá aqui Tava defendendo Uma semana toda Lá no que ele adora Tudo mais Não sei o que Eu ainda adorasse Tosse ônibus Pega a TV Que apareceu na TV É Ele provou Que não era ele Lá no vídeo Sacanagem O cara Já tô procurando Outro vídeo Pua, esse é o único Cara que prova Que não tá na TV Só que é membro Só que é membro Vai entender isso aí Que isso é piada interna Do grupo de membros Mas putz Mas o que acontece É o meu filme Predilha É o meu top 10 É o meu filme Predilha de ação Não, não é Seria uma ditadura Minha Não, não seria É um bacana Um filme de ação bacana Com o padre dela Que mencionou aqui O Mal também concordou Só que ele tem Algumas coisas A mais legais Que eu gosto Ele é um filme policial É um filme policial Só que com uma pegada Mais dos anos 2000 Que eles jogaram Um aditivo Ainda mais na época Que eu tava Do carro Redbook O aditivo Do carro Bacana eu não falei Pode procurar Nas minhas palavras Eu falei É mais que meia boca Eu não falei bacana Bacana é você Bacana é o livro É um instante Que não chega O Van Diesel O Van Diesel É um puta de ator Van Diesel Ele usa aqueles bonés Da Vans lá É O Van Diesel É um puta de ator Na minha opinião Não é Eu gosto do Keanu Reeves Acho que o Keanu Reeves É um ator legal O Van Diesel O filme que eu gosto Do Van Diesel É aquele dos Aliens Que eu não lembro O nome do filme agora O Riddick O Riddick Aquele eu gosto O primeiro O que será É o Clímpus Mortal Porra é bom É bom O primeiro é bom É bom porque lembra muito Do 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 Alien Principalmente né Que na verdade é um Alien Lembra mais o Aliens Deixa eu agradecer aqui O superchat Superchat do Júlio C Júnior de novo Obrigado Júlio Legal vocês intercalarem Filme pop também Mais audiência A gente tenta fazer isso Desde o começo do programa O mais audiência Ainda estou esperando Acontecer Mas a gente A audiência não está vindo Vamos ver assim né Com o tempo a gente consegue Obrigado Obrigado Júlio Compartilha esse vídeo Para ajudar mais Mas assim Não acho O Van Diesel Um puta de um ator Acho Um puta bem longe Coloco vários Só com o Andy Garcia Em cima dele Vários outros atores Em cima dele tá Eu acho que ele É um exemplo De Brukutu Que está hoje Na atualidade Tudo bem O Schwarzer Estalo continua ainda Mas ele é um dos Remanescentes Brukutus Que estão seguindo aí Entendeu Então ele tenta fazer Tem outras franquias dele De Brukutu Lá que ele ex De que eu não vi também Não conheço Mas assim Sobre a atuação dele Eu não acho É sempre a mesma Qualquer filme Para mim vai ser a mesma atuação É o Vin Diesel Fazendo o papel de Vin Diesel É o meu personagem Pegando fora do cinema Mal Eu tenho aquele bió Que ele deu aqui no Brasil Com aquela youtuber também Que o cara foi babaca Assediador Filha da puta safado Sim Sim Mas você pega todos os atores Cara Vários Deve ter feito isso Até o Insta Se você for olhar todos os atores Puta Você não vai ficar um Não vai Não vai Mas o cara além de tudo É burro Que tava gravando Os cara costumam assediar Depois da entrevista Cara Você tem assessor Pra isso Infelizmente a verdade é essa O cara tem assessor Pra esconder as cagadas E quando não consegue esconder Que mano Você cagou Se eu tiver Eu tenho Um pelotão ali Na parede De fuzilamento Vin Diesel Keanu Reeves E Richard Guia E eu só tenho duas balas Nossa O mal Eu atiro Duas vezes no Vin Diesel Eu odeio esse cara De um nível Eu odeio Eu tô sendo literal Eu odeio esse cara De um jeito que Eu odeio Aí amanhã ele vem pro Brasil A gente vai na cabine Tirar foto Com ele Pegar Odeio Agora Uma coisa Assim Porra Claro O ator que morreu Que faz o Brian Não sei o que O Paul Walker Eu tinha visto aquele outro Eu tinha visto aquele outro filme Que ele fez lá Que é do B B não sei o que Que é Que é uma refilmagem Do Distrito 13 Do Distrito 13 Isso Isso Eu vi o original Eu tenho o original Eu tenho o original Eu tenho o DVD do original Eu tenho o DVD do original O do Catrino A gente vai falar disso Quando a gente fala dele Isso Ou seja O cara faleceu Não sei o que Uma pena Mas Cara E ele É Não 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 destacou na carreira dele Depois desses filmes Ele só ficava no Veloz E fazia um ou outro filme Até depois de morto Ele só ficou no Veloz É, exatamente É verdade Agora que eu me toquei Ah é, tem o lance lá do irmão dele Ele poderia, assim como o Van Diesel Deu uma estourada em filmes de ação Ele poderia dar uma estourada em outro tipo de filme Ele tentou, ele tentou, a gente vai falar disso Ele tentou Ele fez uns VHS aí Ele tentou, mas não deu certo Não deu certo, porque não é um bom ator É uma pena que faleceu Um jeito trágico até no carro Iônico, né cara É assim, ele é famoso por filme De carro, correndo com o carro E morre num desastre de carro Alguém falou pro Van Diesel, você sabe Atuar e alguém falou pra ele Você dirige pra caralho, eles dois acreditaram Não, não, é que na verdade A gente até imagina que o cara por estar O curso do filme O pessoal fica chamando ele pra ir em eventos de carro E foi num evento De caridade A gente ia falar dele daqui a pouco É um negócio triste, cara Mas enfim, gosto do filme Deixa eu te falar uma coisa Não, deixa eu te falar uma coisa Muito importante pra vocês Eu acho que esse filme seria muito mais O pessoal ia gostar mais desse filme Se ele fosse sozinho E se eu não tivesse toda essa franquia Que teve Entendeu? Tipo Caçadores de Emoção O Caçadores de Emoção Teve um remake Que foi uma merda Que eu achei bem fraco Nem vi Só que não teve continuações Sim, sim Se esse filme Que ele entrou sim com a pegada Que tem uma porrada de filmes desse tipo Para dela Que o cara Sim, sim Ele é policial Teve aquele torque, lembra? Que era com moto É Não, não Mas é assim Que o cara é policial Mas ele não se abre o jogo Que tem uma porrada É como eu disse Tem vários filmes que são hipófilos Que são filmes legais Entendeu? Não é? O fato do filme ser uma cópia De um outro filme Eu acho que se esse filme existisse sozinho Ele seria muito melhor classificado Do que o que toda essa Imagina que Cansou A franquia cansou Entendeu? Então começa a fazer tudo Você tem meu apoio O grande problema desse filme São as sequências Agora O destaque pra mim desse filme É que ele é assim Ele é um filme que na época Que a gente era jovem Peraí, peraí, peraí Peraí Ô Mal Você viu do Rio? Não Não Então não fala Então não dá pra falar É muito legal Mas para dela Do Rio é bem legal Tem alguns que eu gosto da franquia Outros eu não gosto Sim É como eu disse Esse penúltimo aí O último que foi do Paul Walker Que fizeram homenagem Eu achei até legal Esse eu não gostei não Esse eu não gostei Foi esse que a gente viu no cinema Fez saindo do cinema Eu e Lê É Triste Agora assim Lê Você já assistiu todos os Vermes Malditos? Você já assistiu o que você prometeu? E você assistiu todos os Velozes Furiosos? Não, eu não vi todos Não vi todos Ah, que susto Eu vi todos Para poder falar bem e mal Agora o que acontece É... Eu gosto desse filme exclusivamente Por ser um bom filme de ação Tá? É... Assim como o Caçadores Só que uma ambientação O que você está vazando Segue o jogo, Lê É um áudio vazando estranho Que foi, Lê Tinha um áudio vazando estranho Só que tem uma ambientação bem legal Que é o cenário dos carros Ainda mais na época que a gente estava Gran Turismo Need for Speed Underground A molecada estava Pá, pá, aquela coisa O que ele... O que ele... A gente estava vendo no filme É o mesmo caso É o que a gente fazia a tunagem No Need for Speed É o mesmo caso Por exemplo Quando foi o Caçadores de Emoção Era exatamente na época Que, pô, eu e meus amigos A gente estava muito ligado em surf Entendeu? A parada dela Eu quero uma foto sua Não, eu não surfar Eu tive o máximo Uma bodyboard Calma aí, calma aí Mal, posso contar, Mal? Posso contar, Mal? Eu e o Mal Já compramos Uma prancha Eu tenho foto de Jesus Já compramos junto Uma prancha Tentamos Se bobear foi até Naquela época do filme, meu Mal Tentamos isso Pra não ter nada Sabe fazendo colagem no caderno Com coisa da Ocean Passive Com coisa de surf A janela minha do Maurício Ela cheia de adesivos A gente está mudando Para Caçadores de Emoção Eu não estou conseguindo Seguir com a pauta O Endless Summer 2 Em VHS O documentário de surf Então assim E aí vem o Caçador de Emoção Pô, fica Que legal Mas uma coisa Que eu quero te falar É o seguinte Eu gostei do filme Pra mim Uma coisa que o Mal Sentiu como defeito Eu achei como uma coisa Legal, inovadora As cenas de corrida Principalmente As cenas de corrida Eu achei muito legal Os efeitos visuais Que eles dão Quando você está olhando Pra frente Pra rua Que eu mostro Tinha o flash Agora na segunda-feira E os efeitos visuais Daquelas coisas passando Sabe aquelas luzes Tipo você tirar Uma foto corrida Que fica as luzes Tudo assim Rabiscada Tinha aquele efeito visual Legal Onde você vê bem No centro da rua E depois Ao lateral Você começa a ver Tudo fora de foco A luz A luz E uma coisa mais legal Ainda É o carro Vamos falar de flash No sábado Uma coisa mais legal É o carro Quando ele ligava as coisas Que dava aquele raio-x Estilo Mortal Kombat Que ele vai lá pra dentro Do motor e vê lá A combustão O nitro entrando Toda hora Que ele aperta o nitro Eu achei demais Falei Putz Isso era muito legal Entendeu Então assim É um baita de um plus a mais Ainda mais pra quem gosta A gente vai só funcionar Pro carro Plus a mais É um filme legal Bacana Pra mim Na minha cabeça É o melhor de todos De toda franquia Eu não vi todos Pra mim é o melhor de todos Sim, eu não vi todos É o melhor de todos É o melhor de todos Vai no oito No oito vira Até porque O que me incomoda um pouco É os piadistas Que tem lá no Do segundo Do três O piadista Que enche o saco Ah, entra o Lula Cris No segundo O carinha da tecnologia Enche o saco Esses caras que Não, o Lula Cris O Lula Cris Ninguém sabe o que é Lula Cris Paradeu É um rapper americano Que ele Ele tem música Na trilha desse primeiro No segundo Ele entra como ator E tá até hoje Lá no filme É um dos piadistas Mas Mas cara Mas ó Vale a pena Vai assistir Que é muito bom Então nós não temos Consenso aqui Eu e o Leia Falamos que esse filme É meia boca Eu e o Paradeu Falamos que esse filme É meia boca Ninguém recomenda Vá assistir Mas eu leio e recomenda É isso E filme bom Que não é o caso aqui Tem o que? Premiações Então eu quero falar De premiações desse filme Começando pelas notas Dos principais agregadores Esse filme tem 6.8 no IMDB Eu confesso Que estou surpreso 6.8 É uma boa nota Mas no IMDB Isso é nota de filme bom Tem muito aí Talvez Da galera empolgada Com a franquia Porque essa franquia Tem fãs Não podemos negar Que tem fãs E outra coisa Dá dinheiro né cara E no IMDB Sempre tem gente Que acaba entrando E vai dar nota pro filme Então o filme pode Subir Tem gente que gosta O Corinthians tem fãs O que eu posso falar? Sem dizer que esse filme Assim como o Transformers Também Eu gosto do Transformers Eu quero ver Transformers Tem que ter uma fria Que é Transformers também Mas é um filme Que vocês estão fazendo Que nem a Missão Impossível Eu cansei Para dela Desculpa Eu cansei A Missão Impossível Desde aquele das motos O 2 Mas o 2 é o melhor mesmo O 2 é ruim O 2 é ruim Mas lê Melhor É uma maravilha Sabe Street Fighter 4, 5, 6 Que eu só mudo o cenário atrás? O das motos é O das motos é O das motos é De novo estamos saindo da frente A nota de Velozes e Furiosos 1 No Letterboxd Aliás sigam o Filmes e Games No Letterboxd 3.2 Também é acima da média No Rotten Tomatoes Pessoal like Tem 40 pessoas vendo o vídeo E tem que dizer like Like Quero like Opa No Rotten Tomatoes Os críticos deram 55% E eu sempre falei Que a nota dos críticos Não me importa Mas excepcionalmente Nesse caso É a que mais bateu com a minha E a audiência Deu 74% De aprovação É uma excelente nota O que mostra que É um filme simples Não vou falar simplório É um filme simples Roteiro simples Cenas legais Carros legais Mulheres gostosas Velocidade E o pessoal vai lá e fala Diversão Vai lá e dá like E caiu nas graças do público É aquilo Se não fosse pelo final Eu teria dado um 7 E falava Pode ver Se não fosse pelo pintíssimo Muito bem MTV Movie and TV Awards É a premiação Em que esse filme Se destacou No longínquo ano de 2001 Indicado para melhor filme Paradella No MTV Movie Awards Mas perdeu Eu quero saber Quem arrancou Dos adolescentes Punheteiros dos Estados Unidos Os votos No lugar de Velozes e Furiosos Olha Cara Foi Foi uma Confluência De filmes Diversos Interessantes Até vou dizer Porque além do Velozes e Furiosos Tinha Shrek Melhor Primeiro Que é melhor Legalmente Loira Eu gosto Gravar É um filme que a gente teria que fazer O FGCast Sem brincadeira Eu tenho um Chihuahua Falcão Negro em Perigo Que é um bom filme Mas todos perderam Para um filme Que já foi FGCast O Senhor dos Anéis A Sociedade do Anel Ah Foi um ano difícil Tadinha Eles não tinham a menor chance Não tinha chance E aí nós temos Melhor ator Indicado Melhor Ator Indicado Ator Vin Diesel Paraná Quem diria Vin Diesel Concorreu Com O Josh Hartnett Pelo Pearl Harbor Nunca vi Você não viu Pearl Harbor Com o Ben Affleck Nunca vi Tá legal O Elijah Wood Do Senhor dos Anéis Tá O Frodo O Russell Crowe Pelo Mente Brilhante Que ele Ele concorreu ao Oscar Por esse filme O limitadíssimo Russell Crowe Limitadíssimo O vagabundo Se você ser vagabundo E preguiçoso Você viu como fica mal Maurício Você fala Que você acha horrível Van Diesel E você acha horrível O Russell Crowe Limitadíssimo Vamos deixar bem claro aqui A não ser que você diga Que a limitação dele É preguiça Aí eu concordo Você tá colocando Na minha prateleira O Russell Crowe Não Repara que são adjetivos Diferentes O Keanu Reeves É péssimo O Richard É detestável Junto com a Julia Roberts A Julia Roberts É detestável Igual ele O Russell Crowe É limitadíssimo Limitadíssimo O Russell Crowe É o seguinte É um preguiçoso É preguiçoso Mal ator Mesmo assim Esse não sabe atuar Aí é exclusivamente É muito bom O Vin Diesel Porque quando ele tá afim Como é no caso do Mente Brilhante Sai de baixo O bicho Manda bem E outro O cara do La La Land Também não sabe atuar A porra nenhuma Tá bom Seu fãzinha do Drive O Ryan Gosling Vamos ver o Barbie Vamos fazer a videoanálise do Barbie Segue o Barbie Ia ser legal Quem ganhou Quem ganhou desse fenômeno Mas quem ganhou Foi Will Smith Pelo Muhammad Ali Ele ganhou o Oscar por isso Não, não Ele concorreu Quem ganhou o Oscar Foi o Russell Crowe Não, quem ganhou o Oscar Foi o Denzel Do dia de treinamento Ah, que não foi a FGCast E aí Já vamos resvalar nele daqui a pouco Sozinho ele não ganhou Mas aí A MTV coloca a melhor dupla em tela Ele botou ele junto com o Paulo Andador Botou os dois juntos E não ganharam também Não ganharam Meu Deus Ganharam Ganharam Isso eles venceram Meu Deus Olha as equipes em tela Porque nesse ano Não era a melhor dupla em tela Era equipes em tela Por quê? Eu lembro daquela cena do cara Solta a arma E o Ben Diesel gritando Eu não vou soltar a arma Não me faça tirar Que dupla Mas olha os outros Era o Ben Stiller E o Owen Wilson Pelo Zulander A Cameron Diaz O Eddie Murphy E o Mike Myers Pelo Shrek Mas é dublagem O Jack Chan E o Chris Tucker Pelo Hora do Rush De dois Tá aí Melhor dupla O dois é bom também É, mas é o dois Mas o dois é bom O dois é bom E cara Desculpa Mas a melhor equipe em tela Não é do Velozes e Furiosos É do Onze Homens e um Segredo Porque tem Ah, mas tem o Eddie Garcia Com aquele cabelo Brad Pitt O Matt Damon Não, o Eddie Garcia Não tava concorrendo Era a equipe Do Era os Onze da equipe É O Gabriel Henrique Mandou um superchat aqui Falando Mal, sua definição Para o Antônio Bandeiras Nada contra Eu não sei de onde O Gabriel tirou Que eu não gosto Será que eu falei mal Do Antônio Bandeiras Em algo? Posso ter falado mal De algum filme? Cara, você sempre fala mal De alguém, cara Eu sou coerente Eu sou coerente É você sempre O mal do cantor Pega a foto Do Antônio Bandeiras Do Google Agora E acha algum defeito No rosto do cara No corpo dele Não, eu gosto Do Bandeiras Eu gosto do Bandeiras Eu não tenho nada contra não Eu zorro, porra Eu devo ter falado mal De algum filme E o Gabriel achou Que era pessoal Não é Meu problema é pessoal É com o Ben Dizem Meu problema é pessoal É com o Ben Dizem É o Mariatti Ah, é O Balado Pistoleiro, né Muito bem E Indicado a melhor Breakthrough Breakthrough quer dizer Melhor revelação Foi o Paul Walker E ele não ganhou Quem ganhou dele Eu quero que você me prove Que foi realmente Uma boa revelação Foi o Elijah Woods? Vamos lá Concorreu com aquele rapper O DMX Pelo Rede de Corrupção Aquele filme com o Steven Seagal Espanhaço O filho do Tom Hanks O Colin Hanks Pelo Correndo Atrás do Diploma O Daniel Radcliffe O Harry Potter Pelo primeiro Harry Potter Mas todos Os perderam Para Orlando Bloom No Senhor dos Anéis Esse cara tem um futuro incrível Pela frente Estava esperando chegar A esse futuro E Indicado A melhor sequência de ação A corrida final Que realmente A corrida Eu não sei se ele está falando Da corrida Ou do assalto Do Heist Deve ter sido o Heist Que é muito mais emocionante A corrida final É rapidinha É complicado Você dar Tem aqui duas quadras Vamos ali Para quem chega primeiro E outra coisa As outras sequências São muito mais longas Então eu acho que deve ser Do assalto Não é possível A corrida final Aquilo foi legal Aquilo foi legal Eu acho que o melhor plano Eu acho que o melhor plano Do filme Do Veloz e Curiosos É quando o carro Do Toretto Passa por cima Do carro Do Pondiz Que você vê de dentro Pô é legal Essa cena Isso é legal Eles devem ter muito Tudo bem com o do Veloz Mas devem ter muito Efeito prático Esse filme Sim, sim Não, esse ainda Tinha bastante efeito prático Melhor ator do filme Estava nessa cena Que é o motorista Do caminhão Que dirige Uma mão Recarrega 12 Caraca Mas vamos lá Mas E grana Para dela Ah não Você não falou ainda Quem ganhou Concorreu Com a batalha Dentro do túmulo Lá do Do Balin No Senhor dos Anéis Que o cara Deixa cair a armadura E vem todos aqueles bichos Para cima deles Dentro lá do túmulo Sabe Da tumba Que vem até o troll Eles tem um troll Das cavernas A primeira queda De helicóptero Do Falcão Negro Em perigo Mas todos perderam E esse era a barbada A cena do ataque aéreo Em Pearl Harbor A cena do ataque Em Pearl Harbor Que ali É uma coisa digital Também Tudo digital Tem umas coisas digitais Que é Tudo digital A cena da bomba caindo É sensacional Mas tudo que está acontecendo ali As explosões Os caras correndo ali Tinha muita coisa prática ali O Michael Bay Adora uma explosão prática Quase mata a equipe Fazendo isso Aguardo em sábado As nossas opiniões Sobre Os efeitos especiais Efeitos digitais Muito bom Então é isso Cara Grana para a dela Esse filme Aí é que está o nosso problema Esse filme Por algum motivo Ele fez dinheiro É até aceitável Eu não vou entrar na questão De por que os outros Continuaram fazendo E continuam fazendo dinheiro Até hoje Mas esse filme Especificamente Fez grana Para a dela Foi aí que tudo começou Foi aí que o barraco Desabou É um filme Cara É um filme Que para a época Em que foi feito Já é um filme Mais ou menos barato Se for ver Porque é um filme Que custou 38 milhões Mas vamos ser sinceros Quem está no filme? Os carros É Que dos atores conhecidos Tem alguém? Em 2001? Nem os carros eram tão caros Nem os carros eram tão caros Sabe quem perguntou por você? Sabe quem perguntou por você? Ninguém O carro mais caro do filme É um Volkswagen Jetta É Pois é Baradão ainda Então assim Eles não eram ninguém A época Em 2001 Então foi um filme barato Se fazer 38 milhões Um filme que rendeu No mundo inteiro 206 milhões Quer dizer Cinco vezes mais Esse valor aí Ele é só bilheteria 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 Porque isso aí Na época É lancheira Mochila dos velosos Carrinho acho que não teve Não Você acha que ele teve O mesmo merchandise Tipo assim No primeiro filme não Não teve jogo No play 2? Acho que ele deve ter vendido Mais no Lidia de Força Mas para o primeiro filme Não O jogo em si Mas eu acho que a partir O filme da Disney O Carros A gente sabe que saiu Vários brinquedinhos de carros Mas aí já foi Mas aqui pegou a molecada Então Mas aqui não Aqui pegou a molecada Já dos 13 Aos 15 anos Não sei o que Então Mas acho que para esse filme Não Porque ele até era Rated R Nos Estados Unidos Então assim Eu acho que a partir Do quinto filme Que é a coisa Que fica pop Você começa a ter Você começa a ter Lancheira Você começa a ter Badulak Tá Mas vamos lá O filme rendeu 206 milhões Cinco vezes mais A partir daí E aí o negócio E os outros filmes Depois a gente Não falaremos deles Tão cedo no FGCast Eu consegui segurar Esse 11 anos Eu consigo segurar o 2 Mas olha só Os outros filmes Pegaram um hype maior E aí os caras Conseguem trazer Trazer o The Rock Trazer a Charlize Theron Trazer o próprio Antônio Bandeiras O cara lá Do The State Então Todo mundo Tá surfando Nessa grana aí Mas vamos combinar Vamos combinar Que o 2 e o 3 Fizeram menos grana Que o primeiro Por que o Vindizo Não voltou pro 2? Uma oportunidade Ah bicho Porque o Vindizo Tava querendo fazer A carreira própria dele Né bicho Eu sou um talento E eu sou um talento E eu sou um talento Sozinho Por que que era ou não? O Vindizo O Vindizo É um filme de dupla É o Vindizo E o Paul Walker Você tá dividindo a tela Com o outro cara O Vindizo é um cara de ego Né É um cara de ego Dado que na hora Que o The Rock Entrou pra Pra franquia Todo mundo A partir dali Os dois se tretando Então A ego é uma merda Muito bom A ego é uma merda Vamos falar de quem É o responsável Por essa bagaça Os criadores Quem botou isso pra funcionar Quem começou a girar Quem abriu a caixa de Pandora Quem fez a franquia Velozes e Furiosos Está na FichaCast hoje Começando, é claro, pelo diretor dessa bagaça O nosso querido Rob Corren Tá? É... Rob Corren Saiu a notícia que ele morreu Semana passada Ele morreu Aí Sumiu A notícia E ele não morreu Foi tudo uma grande piadinha Da internet E eu quando vi a notícia Falei Não acredito A gente marcou E o cara morreu Mas não É Maldição de Leandro Voltando com força Saiu a notícia Sabe quando sai As notícias Quando sei lá Quem morreu É quando morreu O cara tem que se mentir No Twitter Eu tô vivo, hein Foi mais ou menos isso E ele é acusado De agressão sexual É Assim Tá É um É um mané Parada dela Não, é Duvido você falar um filme bom desse cara Pra gente fazer a free cast Depois de tudo Pior que ele vai voltar Pior que ele vai voltar Ele vai voltar Ele começou como produtor, tá Mas o primeiro filme que ele Assim, de destaque Que ele dirigiu Foi nos anos 90 Ele era produtor Desde os anos 70, tá Mas o primeiro filme que ele dirigiu E filme de destaque Foi nos anos 90 Com Dragão A história de Bruce Lee Lembra aquela Cinebiografia Com o Jason Scott Lee Aí depois ele dirigiu O Coração de Dragão Que o Dragão É a voz do Sean Connery E aí ele fez um filme Que eu acho que a gente vai fazer O FGCast Com toda a certeza Porque é um filme que eu gosto muito É um filme que eu acho o melhor Desse cara Medo Daylight Meu amigo Tem instalou E é claro que vai ser O FGCast Não faz diferença Não faz diferença Aqui é um Slycast Porra Mas o Daylight é um puta Ajuda Porque o Daylight é um puta Bom Então é isso Esse é o cara Que é safado Nosso querido diretor Ah tem mais Mas aí Claro Aí entra a fase Eu ameaço o planeta Com a minha arte Porque aí ele vem E faz Velozes e furiosos Esse daqui Não contente com esse atentado Ele vem e faz Triplo X O primeiro Ficou amigo do Van Diesel Não Com o Van Diesel É Então ficou amigo dele É Ó Eu quero registrar aqui Que eu nunca assisti Tá Como se alguém Tivesse Eu assisti Bicho Dureza Bicho Dureza Já era ruim Naquela época Imagina hoje Ele fez Ameaça Invisível Que é aquele filme Do avião Com o Jamie Fox E um dos últimos Depois ele fez Muita porcaria Um dos últimos Filmes de nota Mas não estou dizendo Que é bom Mas conhecido Que é a Múmia Tumba do Imperador Dragão Aquele com o Jet Li Sabe Nunca vi Nunca vi Que é a Múmia 3 Que nem a menina Do Múmia quis voltar Trocar a atriz até É Bom Então tá Então talvez Com certeza Ele vai voltar aqui No Daylight Vai Vai voltar Vamos falar agora Do melhor Não é o melhor ator Desse filme Que é o melhor ator É o motorista do caminhão Mas vamos falar Do saudoso Falecido Falecido Paulo Andador O nosso querido Paulo Andador Eu tô colocando A foto mais recente dele Que é a foto Do último filme Que ele apareceu também Nossa senhora Não faz isso E o que fizeram Com a cara dele Parece que ele tá É o irmão dele Eles pegaram O irmão dele Com a imagem dele E sobrepuseram Foi esse o efeito Paradella Isso aqui Ninguém tira na minha cabeça Que isso é uma cena Do The Flash Que acabou de estrear Ninguém tira na minha cabeça O que que fizeram Com a cabeça Do irmão dele Pra colocar o rosto Totalmente descolado Assim da cabeça Ah bicho Tá bem natural Olha Olha essa Sombra Paulo Andador Se ele fosse andador Ele tava vivo Mas ele foi corredor E morreu num trágico Acidente de calma Por isso Você quer dar os detalhes Agora? Não Ele processou a Porsche Tem um papo assim Que ele processou a Porsche Ah não sei cara O que eu sei dele Ele morreu num Porsche E processaram Ele processou Como? Ele processou como? Família dele Família dele É ele Cara foi um acidente Foi um acidente Se não me engano Ele tava nos carona 40 anos 10 anos atrás Em 2013 Ele tava no banco de carona Foi um acidente Que eles estavam fazendo Um evento pra caridade Com o carona E capotou num acidente Merdas acontecem Evento de caridade Não é capotou Ele não morreu Capotou Ficou preso E queimou o carro E o cara morreu carvorizado Uma merda Não sei se foi isso Calma Foi Eu lembro que na época Tinha sido isso É mas eu leia Calma Tem que ver suas fontes Tá Ler? Tem que ver suas fontes Porque internet é complicado Mas a questão é que O Paulinho Andador Está morto Não voltará mais Na VGCast A menos que a gente faça O melhor filme dele Para dela Que eu queria sugerir Que você falasse Da breve carreira dele Mas tem um filme Que se passa Em New Orleans Durante o Katrina E ele Olha isso Eu assisti esse filme Com a minha esposa E a gente tinha bebê em casa Esse cara Ele está com A esposa morre no parto E a filhinha dele Fica na incubadora No hospital Aí vem o Katrina E falta luz no hospital E falta luz na incubadora Para manter a NNV E aí o cara E aí o cara consegue Um daqueles negócios De ficar girando Para fazer energia Sabe? Como é que é o nome? E aí ele tem que ficar Mantendo a filha viva Enquanto eles vaziam o hospital E ele não pode sair A água subindo E ele com o negócio Aqui girando E aparece até crocodilo Na porra do hospital Que filme tenso Meus amigos Que filme tenso Fala o nome desse filme Para mim Estou tentando procurar Que filme é esse? Eu quero indicar um filme Para a galera E você não vai me ajudar É o mesmo ator Mas acho que você confundiu O ator Não, Paulinho é da dor Certeza absoluta Eu não estou Eu não confundo atores Alguma vez eu confundi Atores na minha vida? De jeito Alguém vai lembrar No chat aqui Pode contar Contagem regressiva Olha o nome Lazareto Contagem regressiva É o da bomba É o da bomba Contagem regressiva Com Jeff Briggs Não, é outro filme Não, mas o nome está aqui Contagem regressiva O meu nome original é Hours Hours Deve ser É isso Não, é isso Assista É bem legal Bem legal Mas vamos lá Os filmes que ele apareceu Começou no início da carreira dele Ele participou de um bom filme Que é o A Vida em Preto e Branco Pleasantville Com o Tobey Maguire Weezy Witherspoon É bem legal Dos meninos que são sugados Para um seriado Antigo de TV Legal, hein É legal esse filme É legal Bem Aí ele está naquele Marcação Cerrada Que é de jogo De futebol americano No colegial É, não é de futebol americano É de pegação Marcação Cerrada É de pegação É filme de pegação Aí ele faz aquele Ela é demais De comédia adolescente E tal Aí Velozes e Furiosos Ele era o O jovem gatinho Loiro De olhos azuis Faz um monte de filminhas O jovem gatinho Com adjuvante É, sem destaque nenhum E aí Velozes e Furiosos Logo em seguida Ele faz o Perseguição Mais velozes Mais furiosos Perseguição É aquele do Motorista de caminhão Que os caras voam no rádio Não, não, não é o Breakdown É o Joyride Não, não é o Perseguição O nome do filme É Perseguição no Brasil Que ele tá no carro Aí ele pega e zoa Com o caminhoneiro E o caminhoneiro vai atrás dele É, é o Joyride O filme é muito bom, cara É Padrão encurralado de qualidade Ô, louco Tem uma proporçãozinha ali Aí ele faz o Mais veloz e Mais furiosos Continua a mesma Meia boquice É o 2, né? É o 2 Ou Vin Diesel Nem, Tchuns Aí ele faz um filme Que eu gosto Um filme que me divertiu Muito, que é o Linha do Tempo Não é maravilhoso Mas diverte É do Richard Donner Que o professor Acabou caindo Numa fenda do tempo E aí eles estão Procurando onde foi Para o professor E eles também voltam Tipo, Idade Média É um filminho legal É um filme pra TV Isso aí, hein Sim, sim É um filme Que você É assim É um filme do Richard Donner Foi pra cinema É baseado Acho que num livro Até do Michael Christon Se não me engano Mas é aquele filme Que é uma ótima Sessão da tarde Entendeu? Diverte Nas duas horas Em que o filme Tá passando Te diverte Compre o papel Qual o nome em inglês? Vou pôr na minha lista aqui É Timeline Timeline É legalzinho É legalzinho Aí ele faz um filme Que tem umas boas sequências De ação Que é no rastro da bala Mas é um filminho irregular Resgate abaixo de zero Do cachorro Puta que pariu Da Disney Melhor filme dele O cara volta Pra pegar os cachorros Lá na neve Ah, eu vi isso Eu vi isso Deixou uns husky lá É Disney Isso aí é a Disney Eu acho Eu acho que é da Disney Aí ele faz um filme Com o Clint Isso, né A Conquista da Honra Que é de Ivo Jima O Clint fez o filme americano E o filme japonês Ele tá no filme americano E aí ele volta Pra Veloz e Furioso Cinco, seis e sete E aí acabou E pro quatro, né Desculpa, também O quatro, cinco, seis e sete E, como o Le falou Distrito 13 É um dos últimos filmes dele Bom Descanse em paz, Paul Walker É uma pena Lamento muito Não que Imagino que ele ia fazer Um puta sucesso Mas ele tava Curtindo Pelo menos É uma pessoa morrendo, né É, não E outra coisa Tava ali Trabalhando Na honestidade Ganhando seu pão Agora quem Quem tá ganhando Pão demais Tá E não merece Esse sucesso todo É o nosso querido E querido aqui É muito Entre aspas É Vicente Olha o diesel, né Olha só O Leandro Silva Camargo Dizendo que Ele vai voltar O FGCast Com o monstro Do armário É bom É sempre O monstro Do armário Bom, mas o Vin Diesel Tem uma foto dele no filme Uma foto hoje dele Que deu pra ver O que alguns milhões De dólares na conta faz E eu não o culpo Se eu tivesse a grana E o sucesso dele Eu estaria Bem mais acabado Que o Vin Diesel hoje Olha só Que chão Eu não posso falar nada Quem somos nós Para julgá-lo Eu tava antes E eu ia depois Assim Você nunca pagou De saradinho, né Parada Você nunca pagou De saradinho, Leandro Você nunca saiu Usando animal Eu lancei tendências Tá vendo O Gabriel tá lembrando aqui Mano Superchat Obrigado, Gabriel O Walker fez Mergulho Radical Com a Jessica Alva Eu vi esse filme também É do Neve Lá os caras surfando Surfando não Esqui na neve Mas olha só Eu falei um dia Eu vou ter o corpo Do Vin Diesel E aí Do Vin Diesel Do Thor Sensacional Com aquele short Adidas Sem elástico Olha que maravilha Sem elástico Senão começa a feder Tudo aqui É, mas ele tá No convés de um iate Né, cara É isso que falta A gente igual Eu falei do corpo Eu não falei das posses Tá certo Muito bem, meus amigos Paradela, rapidamente Por favor Não se atenha muito Fale sobre a carreira Desse astro do cinema Infelizmente A gente tem que se ater Um pouco Porque ele É como você diz É o que Hoje em dia A gente pode Dizer de astro atual Eu sempre falo Hoje não existe astro Mas enfim É um dos atores mais É o astro de ação atual Não, não Astro não existe Hoje Não vai gente Você tá com esse discurso Errado Você tá com esse discurso Errado Não vai gente por si só Ver um filme Do Vin Diesel Do Vin Diesel não Do Tom Cruise Eu vou Nem do Tom Cruise Eu vou sim Eu vou sim Ah vai Vamos lá Mas o Vin Diesel Gostem vocês ou não É um cara Que olha Bate cartão Em nossas videoanálises É o Grute É o Grute Por conta do Grute Guardiões da Galáxia 2 Guardiões da Galáxia 3 Vingadores de Guerra Infinita Vingadores Ultimato E o Thor Amor e Trovão Todos eles no plano do Grute Quem esse cara Né Fez um agradinho Pra ter essa Essa boquinha Podia dar papel do Grute Pro Keanu Reeves Que ele faria melhor Eu sou o Grute Gabriel Henrique Obrigado Gabriel hoje Tá ajudando bastante O Vin Diesel Além de ator Ele também é árbitro Árbitro de Soccer De futebol É isso que ele quer dizer Sei lá Valeu pela informação Gabriel Se quiser complementar Por favor Mas vamos lá O Vin Diesel É assim Ele era um cara Que tava tentando O senhor Mark Sinclair Vamos dizer a verdade Eu pesquei O superchat do Gabriel Deixa eu explicar Porque é um superchat É que tem um juiz No Brasil Que é o sósia do Vin Diesel É isso É isso Eu sei quem é Parece muito Coitado Parece muito Então Coitado cara E vamos lá O Vin Diesel O senhor Mark Sinclair Vamos dizer O nome Ele era uma Tentava ter a carreira dele De ator Não conseguia Aí ele fez Um curta Chamado Multifacial Porque ele diz Eu sou filho Eu sou de Raça miscigenada Eu não sei Quem é meu pai biológico Minha mãe sempre falou Que olha Ele tem diversas raças O pai dele Já tinha diversas raças Misturadas E tal Então ele fez Um filme multifacial Que em tese É o seguinte Eu posso fazer Qualquer tipo de papel Porque eu posso Fazer qualquer tipo De pessoa Entendeu Posso fazer um papel O Vin Diesel O Vin Diesel Rompeu a barreira Do latino Que os Pessoal tem nos Estados Unidos Que não conseguem Do papel Você acha que ele Venceu essa barreira Eu não sei Eu não sei o que ele é Cara Eu sei que ele não é Bom É Logo em seguida Ele fez um filme Ele E esse multifacial Foi um curta Que ele escreveu E dirigiu E logo em seguida Ele escreve E dirige Um filme Para ele estrelar Que é o Instinto Assassino Strays Essas duas obras Acabam Ele utilizava o curta Como cartão de visita E é o filme Uma certa pessoa Muito famosa Assistiu Esse filme E falou Gostei do que eu vi Vou botar Vou criar um papel Para Especificamente Para esse cara No meu filme O nome da pessoa Chama-se Steven Spielberg Ele deu umas pegas Ele deu umas pegas No Spielberg Que botou ele No resgate Soldado Ryan Sim Eu diria Que ainda não foi FGCast Tem que ser Que ainda não foi Mas um dia será Que eu diria Segunda melhor atuação Do Vin Diesel De todas Aí ele dubla O Gigante de Ferro Aquela animação Vocês já viram? Ah, sei Sei qual que é Pô, é tão legal Eu gosto muito Ele faz o Gigante de Ferro Ele faz o Robozão Aí ele participa Daquele filme Com o Giovanni Ribisi O irmão da Phoebe E o Ben Affleck Que é o Primeiro Milhão Que explica muito Sobre a situação econômica Que o mundo passou a viver A partir de 2008 Nunca vi Mas vou pôr na minha lista Qual o nome? Primeiro Milhão Conhecido como Boiler Room O principal é o Ribisi É o Boiler Room Aí ele faz O primeiro filme de ação Assim De grande Que todo mundo nota Que é o Eclipse Mortal Primeiro do Riddick Que é legal Eu lembro que eu vi Esse filme Era legal Eu joguei o game Do Riddick Mas nunca vi o filme É uma das platinas Mais fáceis Esse cara falava Aí ele faz O Velozes e Furiosos Não contente Com o Velozes e Furiosos Ele faz Triplo X Aí ele faz O segundo do Riddick A Batalha de Riddick Esse é um jornal legal Aí ele faz O que Pra mim A melhor atuação dele É o Sob Suspeita Eu achei que você ia falar Triplo X Dois Não Não Triplo X Nem é com ele É com o Ice Cube O Sob Suspeita É um filme dirigido Pelo mesmo diretor Do Um Dia de Cão Do Doze Homens Em Uma Sentença Que é um diretor de ator O cara arrancou Lei de Pedra ali Sob Suspeita Não é um filminho Excepcional Mas a atuação dele Tá ótima ali No Sob Suspeita E aí né cara Ele não conseguiu Dar certo Nos outros filmes Que ele tava fazendo Toca voltar Pro Velozes e Furiosos Ele faz uma Participaçãozinha Numa cena pós-crédito No Velozes e Furiosos Os Três E aí vem né 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Lamentável E ele tá rico pra caralho Rico pra caralho Ah sim Isso fez dinheiro E além disso Ele fez o Riddick 3 Tem o terceiro filme Do Riddick Tá E como eu disse Além dos Os Guardiões Guerra Infinita Ele tá no Guardiões da Galáxia 1 Que ainda não tem Aqui no canal Tá na Marvel Sempre que tem O Groot tem ele É isso E o especial de Natal Aquele I Am Groot Aquela seriezinha E aí ele volta E aí ele volta Pro Triple X Que é o Triple X Reativado Meu Deus É O Neymar Um abraço Vindizel Até nunca mais Quero falar Quero falar Quero falar Da Michelle A melhor atriz Do filme Talvez Tem uma foto Dela na época E uma foto Dela Num iate Também Eu não sei Se ela tava Com o Vindizel Ou não Não estou aqui Pra julgar Nem negar Mas que ela tá A melhor forma Que o Vindizel Tá A mulher é sarada Ela se cuida Ela é porradeira Ela é porradeira Não E sim Ela começou Como Num filme De luta Então ela Ela sempre cuidou Do corpo Pra tá Em boa forma Física Até porque Esse é o lance Dela Tá em boa forma Física Pra pegar papel De ação Ou de vilã Também Essas coisas Isso Pegar papel de ação De vilã Ela nunca fez um filme De romance De drama E pegar mulheres gatas Porque essa mulher Ela namora Cada gatinha Ela tá sempre Na NBA Ela é Ela é bissexual Na época Do primeiro filme Ela tava namorando Eu acho Que foi o fato De ela ficar com o Vindizel Que fez ela se tocar Pegar raiva Isso aqui não é pra mim não Pelo amor de Deus Olha isso Ela já tava de cueca No filme Mas o negócio é o seguinte Ela tá na NBA Todo jogo da NBA Que mostra A galera Eu não sei qual é o time Mas tá lá De primeira fila Sempre bem acompanhada E ela é Berença pra caramba Ela devia fazer Mercenários O instalante Ah sim Mas ela tá numa franquia Que dá mais dinheiro Hoje né cara Então tá de boas Vamos lá Vamos lá O que que essa mulher Fez para dela Bom ela esteve aqui No FGCast Já esteve aqui Porque ela estava Em Avatar Não lembro Ela pilotava helicóptero Era a única lá Da turma que veio Da Terra Que tava ajudando O O O Sam Wartington Lá Lembra E ela também Está em uma Vídeo análise Nossa Vídeo análise De Machete Mata Ah é verdade Eu tinha esquecido Avatar A gente devia ter feito A FGCast hoje Do Segredo do Abismo Em homenagem Ao pessoal do Submarino Ah coitado Aliás Eu vi um cara Falando Pleno 2023 E o Titanic Continua matando gente Né cara Matando gente Por imprudência Pra variar Vamos lá Vamos lá Mas o primeiro filme Onde ela participa É o Boa de Briga É o Girl Fight Da Karen Kuzama Ela luta Ela é lutadora Aí ela faz Velozes e Furiosos Volta pro 4 E aí só volta No 6 Tem um plot twist É Ela morreu Provavelmente Ela Ela Morreu Morre Mas entra Desmorre É cara É filme de herói Velozes e Furiosos O último Velozes e Furiosos Que eu não vi Mas já sei Prova que ninguém Morre No Velozes e Furiosos Ninguém O ator O Paul Walker morreu Mas o personagem Continua vivo Né cara Agora Ninguém Morre Tá Tem um personagem Que caiu Que caiu De um avião Tá Caiu de um avião A gente tá sendo hipócrita Porque a gente já viu O Jason ser derretido E ele voltou Sim Mas o Jason Cara A partir dos 6 Ele vira um bíblia Também Tá nessa pegada Também James Bond Também Super homem Também Mas vamos lá O Jason O que mais é um avião De um barco Então 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10 Além disso Ela estava em Resident Evil 1 e 5 Ah é verdade Sim Tava naquele filme suático Samuel Jackson Sim Pera Tava num filme tão ruim Cara Do Uvi Ball Blood Rain Que era baseado em games Blood Rain é um jogo legal Cara Eu gosto É não Mas o filme é uma merda Cara Aí ela faz o primeiro machete Faz aquela animação turbo Né E ela tá nos cinemas Não apenas em Velozes e Furiosos 10 Como ela tá também Dungeons and Dragons Dungeons and Dragons Que eu falei no locador E vou falar No Dungeons and Dragons Ela tá Muito mal Muito mal Ela faz aquele papel Assim Sabe aquela que Parece o Grud Ela só faz as frases Eu vou dar porrada Como eu disse Cara Dos 4 Ela é a melhor atriz E isso não quer dizer muita coisa Não quer dizer muita coisa Ela tem essa persona De porradeira E ficou presa E é isso É aí onde nós vamos Bom É isso aí Michelinha Um abraço E agora Vamos falar da Eu não sei se ela é brasileira Ela é filha de brasileira Ela é filha de modelo Eu vi ela dando uma entrevista Em português Maria João Qual o nome dela aqui Jordana Cervejeira Jordana Brewster Brewster É a magrela do filme O pau de vira tripa Que faz o policial se corromper Ela É a minha Tem a maior testa Da história Do Velocity Ela mal jodei Ela Dá pra exibir É um IMAX Né cara Dá pra exibir Eles gostam de carro Dá pra fazer ali Um drive-in Dá pra exibir Um filme do Nolo E eu posso falar Porque eu tô de boné Se eu mostrar minha testa Aqui não é muito diferente Mas assim cara Essa chama-se Calvíssima Paranello O que essa mulher Já fez na vida Além de super Ela já esteve No FGCast também Ela já esteve No FGCast também Aonde? Prova final É a menina Que cheirava Todo mundo cheirando Cacaritinha Cheirando a canetinha É verdade Cheirando a canetinha Mas outros filmes De igual Igual Notoriedade De Jordana Brewster Ela Ela estava No notório Super Xuxa Contra o FGCastral É Super Xuxa Eu procurei Imagem dela Super Xuxa Pra por aqui Ela é uma das crianças Que tava largada Não achei Não achei Não achei Super Xuxa Contra o Baixastral Ai cara Assim Na boa É Eu acho que A mocinha aí Ela Não conseguiu fazer Aquela Sabe aquela Aquela pirada Ela fez muita novela Ela fez novela Nos Estados Unidos Só pópera Mas tirando Velozes Furiosos Ela não tá Assim Filmes de sucesso Nos Estados Unidos Que você fala Assim Nossa Velozes Furiosos Não Ela tá no Velozes Furiosos 1 4 5 6 7 9 10 Aí Além disso Ela fez um Daqueles filmes Debs As Super Espians Ela fazia a vilã Do filme E ela estava Em O Massacre Da Serra Elétrica O Início De 2006 Eu acho que O Início A gente não viu A gente foi ver O 3D Saindo do cinema Mas o 3D Vocês cacetearam O 3D, né Não Você passa a câmera Dentro da cabeça Da mulher Eu sei que tem Alexandre Dadário Não, o que passa A câmera dentro É o remake Do primeiro Massacre Que é excelente A gente foi ver Saindo do cinema Que é o 3D Que tem Alexandre Dadário De camisetinha De Do Do Não, eu tô falando Que teve um aí Que vocês Meio que cacetearam Mas enfim Essa é a Jordana Brewster Eu acho que essa sim Nunca mais a gente Vai vê-la por aqui Mas dá pra ver Que as mulheres do filme Envelheceram muito melhor Do que os homens do filme Ah, cara Os homens Os homens abriram Umas coronas Aí, bicho E foram, né Foram É, corona Vai Aí, ó Aliás, envelheceram Teve um que não envelheceu Inclusive, né Mas o nosso querido O principal aqui É o Matt Shoes Vou falar dele Porque ele sim Envelheceu com dignidade Ele virou Com dignidade Ele virou Um gordinho simpático Tem aí É o corno do filme, tá O corno do filme Ele queria pegar E mandou o Toretto E o policial Furou o olho dele Tá Entrou pra turma Até dele você ia falar É porque não tinha com ninguém Esse é o último, Luê Não, mas nem precisa Tem aí uma foto recente dele Aí, Paradella O cara tá um senhorzinho simpático Parece um gordinho nerd Mas duvido você falar Três filmes bons dele É, só deve ter feito Esse filme Você puxou esse cara Ele esteve em FGCast Meus amigos Porque ele está No primeiro Blade Bom filme, Blade Ele tá na hora de fazer o dois Então Aí eu vou dizer mais Eu vou dizer mais Ele está Em Blade 2 Em breve Em outro papel Mas ele está em Blade 2 Deixa eu agradecer aqui Superchat do Gabriel Gabriel, continua, cara Colaborando com a gente E dando dica Ele falou que a Jordana Tá na série Da Máquina Mortífera Aquele 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 Trocou 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 Veio pro outro Eu não sei se já cancelaram Se continua no ar Mas Eu não assisti essa série não Vamos continuar O Matt Schultz Que ele está No Carga Explosiva No primeiro Bom, bom Melhor Melhor Bom Bom Aí ele Lembra que eu falei Daquele filme Torque Fúria em Duas Rodas Pois é Ele está nesse filme Quer dizer Ele está no de carro E está no de moto Fúria sobre rodas É que tem que ser FGC Fúria em Duas Rodas Então é isso E claro E claro Ele volta No Velozes 5 Agora chegou o momento Que todos aguardavam Nesse filme Chegou o momento Não Chegou o momento Não Eu não sei se você Quer falar de mais gente Tem que falar rapidinho De duas pessoas Só duas Não, o momento Que todo mundo aguarda É esse Não, não Cara É só falar rapidinho Que o Ted Levine Sabe o cara Que é o sargento Que comanda a operação O da FBI lá É O sargento O que Comanda a operação Que é o mais próximo Ali Que bate Fica dando bronca No policial Isso, isso Esse cara Esteve No FGCast Silêncio dos Inocentes Fazendo O Buffalo Bill Goodbye Horse Ele era O peladão O assassino Que botou o pinto No meio das pernas Ficou dançando Isso Isso No truque Esse aí E a última coisa Que eu Todo mundo tem passado Não, e ele faz Uma atuação do cacete Sensacional Sensacional Por isso Pra mim É o melhor ator Do filme Não que ele tá Ótimo nesse filme O melhor ator do filme É o caminhoneiro Seguido de perto Pelo Toyota Talarante E a última coisa Que eu Que eu vou falar É o seguinte O filme Ele precisou De algum Na hora que veio O roteiro O roteiro se passava Nos subúrbios de Los Angeles Só tinha branco No filme E eles chegaram E contrataram Um roteirista Específico Pra aumentar A diversidade Então o filme Acabou indo Pra periferia De Los Angeles É corrida mesmo Lá na rua Botou um latino Um japonês Um negro Então ele aumentou O tempero Que é um cara Muito ligado a isso Esse cara Muito ligado a isso É o David Ayer No mesmo ano Ele escreveu O roteiro Do dia de treinamento Tá Excelente E ele também É diretor Ele escreveu E dirigiu Três filmes Em específico Ele fez mais Mas especificamente Sabotagem Com Arnold Schwarzenegger É bosta Esse é bosta É ruim Corações de ferro Aquele do tanque Com o Brad Pitt Nunca vi E um filme Que já foi Videoanálise O primeiro Esquadrão Suicida Que não é ruim Vamos deixar Esse cara aqui Eu imagino Que o novo É espetacular Porque o James Gunn É o melhor diretor De totalidade Mas o primeiro Esquadrão Suicida Não é terrível Tá vendo como eu consegui Tá vendo como eu consegui Enfiar o Schwarzenegger Aqui? Deixa eu ler aqui Eu gostei da mensagem Do Léo Parabéns Lê aí Lê pra gente Por favor Um monte de PNC Nesse elenco Nem precisar Perder o tempo É um monte de pão No cu nesse elenco É isso aí É isso aí Acabei de falar Do elenco Então Agora é o seguinte Como vocês sabem É o podcast semanal Pra quem não ouviu o último Eu expliquei Que a cada edição Nós vamos Intercalar a equipe Que vai puxar o filme E esse filme Como o maior fã dele aqui Obviamente É o Leandro Valena O Léo vai lembrar a gente Sobre os grandes momentos Dessa história de ação Incrível Os momentos Inesquecíveis Históricos Inenarráveis E foi isso Obrigado Até a próxima edição Então vamos lá Lê Fica à vontade aí E conta pra gente Quem não viu ainda o filme Lembrando A partir de agora Os spoilers Como se a gente Já não tivesse falado Estão liberados Momentos inesquecíveis Inenarráveis Onde iremos Narrá-lo Exatamente E o filme Já começa Mesmo assim O mal e o paradelo Me relembrem Ah relembrando Mas começa O filme Com uma cena No porto De um navio Com containers E caminhões E tudo mais Você fala What the fuck Dvd E de repente A gente vê Que tem uma importação Vindo Peraí Eu vou te interromper Que é pra quebrar Só a linha de raciocínio Gabriel Henrique Mandou aqui Um superchat Mais um Obrigado Gabriel Eminem e Christian Bale Quase foram o Brian Quem é Brian? Pelo amor de Deus O Paul Walker O Paul Walker Ah o policial Não apenas esses dois Mas o Mark Wahlberg O Mark Wahlberg É bom ator Christian Bale Bom ator Eminem Eu não sei Com a tatuação dele É que ele tava na época Com o filme dele lá Do Rua das Ilusões O 8 Mile Valeu pelo superchat aí Gabriel Mas eu acho que Deixa o Paul Walker lá Que também não ia fazer E começamos com uma importação Maravilhosa de DVDs Pô dividir na época Em 2001 Era lançamento Aquele contêiner da Britânia Chegando assim É É que nem Airfryer Três anos atrás Pagava dois mil reais No Airfryer Sânio Pagava um nove nove No Airfryer O meu primeiro DVD Foi um sânio Hoje eu vi o vídeo O cara falou que Os bilionários Entraram numa Airfryer pressurizada Terceiro momento Reclama aqui Vamos lá E daí nós temos lá O cara do navio Do porto Já dando a dica Temos um olheiro ali Falou ó O bagulho tá no caminhão Escrito Rogers Aí Segue esse caminhão Que depois me dá Minha graninha E já cortamos Por uma cena Já Onde tá o caminhão Correndo E já vem Já uns três Quatro carros Ali Tunados Com aquela luz Árvore de Natal Embaixo Aquela que Todo mundo que jogou Need for Speed Underground Falou Eu quero deixar O meu carro Com neon Que é tipo O objetivo ali É ser discreto É um assalto noturno Com carros pretos E os caras Mete neon Embaixo do carro Não faltou No profile É bem discreto Vê uma moda Hoje já passou Essa moda Tem um ou outro Que ainda faz isso Mas cara Naquela época Naquela época Todo mundo metendo neon Cara Puta Faltou um alvo Alvo de drone Em cima do carro Sensacional E daí a gente já vê Que tá tendo Alguma coisa ali Os caras Em vez de Fechar o caminhão E parar Colocar a arma Se apontar Para isso Dá uns pipocos Atira no pneu Faz o cara encostar Mas não tem graça Parece que nunca Roubou uma carga na vida O cara quer fazer rapel Pra dentro da cabine É o mais radical Porque os caras São jovens São jovens Os ladrões de carga Brasileiros São muito melhores Se fossem os caras De 11 homens E um segredo São tudo velho De 45 anos Ah não Vamos forçar a barra não Mas são jovens Molecões Você põe os pregos Na pista E pega o caminhão Ali na frente Tem tanta forma De roubar carga É legal fazer andando Os caras acabaram De assistir Mad Max E a compra do trovão Eles acabaram De assistir Férias Frustradas 2 Que o cara Entra embaixo Da roda do caminhão E fica ali andando junto Igualzinho Os grills Ele pega Primeiro um arpão Ele gasta um arpão Só pra arrancar o vidro Tirar o vidro Ele não vai se arranhar Ele não vai se arriscar Se cortar Ele tá fazendo uma coisa tão simples Daí o cara E o cara pega um outro arpão E joga no banco Passa e joga no banco Que banco de caminhão É uma coisa Mais firme da história A ideia do arpão É o cara botar Aquele cabo de aço Que tá no arpão No cinto Pra ele não cair O André Pereira Mandou aqui Um superchat Falando Oi, tudo bem? Hoje tô paz e amor Valeu André Obrigado Distribuindo patada No grupo dos membros Cuidado Quem quiser virar membro E ver as tretas Tá gravado lá É, tá Ó, sinal amarelo Muito amor E daí os caras Conseguem entrar lá No caminhão E a cena é cortada Mas a gente sabe Que o caminhão É cortado Não, na verdade Os caras entram No caminhão Chega uma hora Que tá no final da pista Que todos os carros Começam a se juntar E vem a primeira cena Uma superdiação Muito louca Que um dos carros Entra embaixo Do caminhão Pros caras passarem Pra um lugar Super seguro Ou seja Assalto Sabe quem fazia isso? Consagrado O Bertie Reynolds Não agarra-me se puderes Nossa Não tinha nascido Tá certo Eles roubam o caminhão Assim, né O cara entra Tira o caminhoneiro E eles pegam a carga, né E eles pegam a carga Exatamente Acordamos no dia seguinte Com o nosso O mocinho do filme Porque na verdade Van Diesel é o vilão Entendemos assim A gente não sabe ainda Mas O mocinho do filme É o Paul Que é o Brian E o Brian Tá num estacionamento De Ginásio Tá testando o carro Vou testar meu carrinho Vou ver se eu sou bom Deixa eu ver se eu sou bom E daí ele fica putinho Dá uma acelerada Dá umas curvas lá E fica putinho Soquinho no volante Esse carro Parece o Senna Na época Que a Williams Tava comendo A McLaren dele Lembra que O carro O carro dele pifava No bota Ah Eu vou embora Dessa merda Que ele saia do carro Punto da vida Lembra Mas daí Pra onde que ele fala Ele tá putinho Daí ele falou Tô putinho Preciso comer um lanchinho Deixa eu comer um lanchinho No melhor boteco No melhor lugar Onde é feito O melhor sanduíche de atum De onde que é? Ali, Califórnia? É, Califórnia Ele tava de olho Não era no hambúrguer Era na coxinha Não era no atum Era no palito de dente Na brasileirinha Magrela E daí Somos apresentados Pra Pra Mia A Mia Que é a chuchuquinha do filme Ela não é uma gata Que Mia E daí ele chega lá E fala Você tem o seu lanche de atum Tá bom? Tá pedido? Como é que tá o seu atum? Aí fala Tá igual As outras mil vezes Que você já veio aqui Comer atum Ou seja A gente já saca Que ele já tá Estouca Estouca Filha da puta Estouca E daí A primeira hora Que a gente vê também A primeira vez Que a gente vê também O Don O Don lá dentro Que ele tá lá Atrás Contando uma grana E ele aparece de costas Sabe aquele negócio assim Vou ficar de costas Nos primeiros segundos Pra criar aquela Sabe? Na hora que ele virar Pra fazer a aparição É Aquele close no rosto Tipo É o patino Que vai aparecer ali agora E ele tá ali O Johnny saindo do meio Ele levanta Ele pega uma brecha Daí ele volta Ele tá ali Breja não Breja não Corona É sempre uma corona Tá ali contando dinheiro Alguma coisa assim Faz algumas coisas assim Que a gente não entende Mas é legal Que aparece daí A turma do Porque assim Se você vai andar em galera Você tem que Antigamente Quando a gente ia em show de rock Era tudo de preto Né? Uma coisa só Mas se você vai andar em galera E não vai no show de rock Você tem que ir cada um Com uma cor Porque é tipo Power Rangers É legal Você vai de azul Vai de amarelo E a gente Principalmente quem mora em São Paulo É todo mundo do mesmo carro Então era o Leandro No golzinho dele Com a Aerofório Eu e mais uma galera Todo mundo espremido Dentro do golzinho Ali não É cada um Chega no seu carro Tem vaga pra todo mundo Som alto Todo mundo com som alto Sai do carro Com o vidro aberto É outra vida É outra vida Outra vida Outra vida E daí o pessoal Já saca Já que o cara tá lá O pessoal já conhece O Brian Fala o cara ali O cara que veio Encher os toques da Mia Vaqueirar a Mia E daí um dos caras Ali que também Tava afim da Mia Né? Que é o Vini Né? Acho que é o nome do cara É o Conan É o Vince Vince É o Vince Um dos caras Já chegaram No balcão ali E falou Pô Você tem um Burger King ali Por 1,99 Lá com batata E coca-cola Refill E você vem aqui No meu No meu atum Velho Querendo pegar Meu atum E daí o Brian Já viu que vai Vai se levar pra ele Paga a graninha Lá e fala Deixa eu ir embora Mas nisso Né? Temos fortes emoções E uma briga Hadouken Lá no estacionamento Porra Onde o Brian Dá umas porradinhas gostosas Mas também toma Umas porradinhas gostosas Aí a Mia fala Pô O Maninho Resolve Resolve a parada lá Resolve a parada lá Daí O Dom dá uma olhada Fala Bom Deixa ele lá Deixa ele se matar É Aí o Dom vai lá E já dá um Chega pra lá no cara Fala Pô Qual é a sua Meu irmão Que What the fuck What the fuck What the fuck Ele ia falar isso Que ia ficar mais legal Sim Mas tipo assim O que ele fez Ele gritou Que é só o que Esse bosta Do Vindias vai fazer Gritar Ele empurra o cara Ele é o cara do Deixa disso Não tem umas brigas na escola Tem um cara do deixa disso Tem um cara do deixa disso Ele é o cara do deixa disso Falou Pô Deixa disso Não sei o que Eu sei onde você trabalha Porque o carro do cara Do Brian Ele vem com o carro da empresa O cara tá trabalhando Devia ter que estar entregando em peças E nessa hora Ele tá Tudo bem Tá na hora do almoço Ele vem com o carro da empresa Trabalha na rua Sabe que o horário do almoço É sagrado É O horário do almoço Vale a pena Mas aí ele fala Você é onde você trabalha E você tá demitido Aí a gente fala Pô Mas quer dizer que o Toretto então É O cara tem O madafuck A gente começa a perceber Que o cara é influencer Que o cara é respeitado É o chefão E ele Tem o respeito do pessoal ali Tem o respeito do pessoal E o Dona Lodge já fala Pô O cara vai reclamar É o meu melhor cliente aqui O cara gasta uma fortuna De peças toda semana É Que é outra série Que a gente vê Ele falando no telefone Pô não Mó aí Não Pode deixar Mas aí você já começa A ligar os pontos Fala Pô O cara é dono De um boteco Que põe a irmã No balcão Porque não tem nem dinheiro Pra pagar CLT De funcionar E gasta centenas De milhares de dólares Em peças de carro Tem alguma coisa estranha Aí nessa matemática Do cara O bagulho é extra Mas Nessa mesma noite Que as coisas Acontecem Que é O encontro E quem mora perto De posto de gasolina Com loja CET Sabe que é um inferno isso Em São Paulo É muito chato É O que é onde Eu moro do lado O meu apartamento O meu apartamento Tá entre dois Tá Então Eles Eles Espelharam o que já Estava acontecendo Naquela época Até hoje acontece Que é racha Noturno Pra caramba Até hoje No jornal A gente vê que tem Racha Noturno Pra caramba E é legal Que daí É o que o Mó falou No início Mostra as tribos E os caras São separados Mostra os latinos Mostra os orientais Mostra a galerinha ali Cada um com a sua tribo E o Brian chega Descolado No carro dele Posso brincar? Posso brincar? Com risão assim Tipo Pois é E daí já chega O mexicano Fala aí Deixa eu ver Qual é esse cara aí E é aquela coisa É tipo o cachorro Que um tem que cheirar O fiofó do outro Pra saber como é que é Ou abre seu capô Deixa eu ver se tem mais do capô Entendeu? Em vez de cheirar o fiofó Tem que Mas aí é o seguinte Os caras vão fazer uma corrida E aí o cara tem que ver Se o carro Não sei se tem isso Em corrida clandestina Mas deve ter alguma especificação Ali Pra poder participar Ah, tudo aceitável Não tem que Não tem nada disso Eu acho que Mas ele fala Se você ganhar de mim Eu dou meu carro É o jeito que ele faz Pra entrar Porque não é qualquer um ali É Ele fala Não O que você aposta Qual que é o nome do papel Aqui no DNA Não Tem o registro do carro Ele lança o registro O carro Ai jogos Eu tava com IPDA em dia Se esse cara Que legaliza E joga no Brasil Não vai dar certo Isso aí Já tem gente Que aposta a casa Não É Os caras antes A gente só aceitava a Pixar Agora tá aceitando tudo Cara É E daí É a primeira Vale refeição Cara Não Vale refeição de menos Os caras tão aceitando tudo E é a primeira corrida Que a gente vê Mesmo do filme Que a gente tá esperando pra isso Já que o trailer do filme Jogou pra isso E daí aparece As outras pessoas Que vão correr Sim Temos o O Dom Né O Toretto Temos o É não sei o nome do cara Cara Que Chega Chega a mulher nele E fala Se você ganhar Pega a bandeira assim Se você ganhar Você leva isso Não Ela fala assim Isso aqui Você leva de qualquer jeito Mas se você ganhar A gente leva a minha amiga junto É o cara Meu Deus Ela acelerava Mas no final Era mentira Chupa Era mentira Não Se ele ganhar Se ele ganhar Mas ela falou que Ela tava garantida E no final Ela mandou ele a merda Porque ele perdeu É Tome a trouxa 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 E daí Temos a corrida Né Primeiro racha Né Aí tem uma cena legal Só nessa largada Tem uma cena legal Que é a câmera Passando por dentro Dos carros Assim Eu achei isso legal Fizeram isso no último No trailer também No mínimo É uma GoPro Com uma vara de pescar Assim que o cara Vai puxando Assim de dentro Mas é muito bem feitinha Aquela cena As cenas são muito A preparação Além da Minavin Não sei o que Mostra o Vin Diesel Ligando o som dele Aquele som atrás Eu odeio esse som Mas Não Empolga Empolga Os caras se preparando Os carros tudo parados Acho que a cena De filmagem O pessoal tudo torcendo De longe A cena foi legal De carro Não façam isso E as gatas Porque o filme Também dá uma peladinha Gostosa nisso Que é mulher De minissar Tem uma japonesinha Saindo do carro Que a câmera Só faltou Espera aí Que o Leonardo Babosa Martins Mandou um superchef Isso é pior Que Maverick E Ice Os caras Ficam se encarando Um vem do motor E o câmbio do outro Ah ele está falando De Top Gun Top Gun O câmbio E é legal Que a gente vê Daí cada um Dentro do seu carro Se preparando Como o Van Diesel Já liga o som Não sei o que O Brian já pega Abre o notebook Do lado No banco do lado E cara Eu mal jogo Muito os Profit Hold A gente já sabe Que é a Nitro Desde os anos 80 É Nitro É Nitro Que é algo Se apertando E vai indo Só que Nitro É uma coisa que explode E daí mostra O Brian já No banco de trás Abrindo os tonel De Nitro O Toretto Ele levanta O banco dele Já liga os tons Do Nitro Tem um japonês Que está jogando Gran Turismo Lá no videogame No carro dele É muito estereótipo Isso cara É muito estereótipo É muito louco É muito louco E daí a gente vê Todo mundo E daí tem o pessoal Eles se preparam tudo Tem o cara que dá o sinal Pergunta Se você fosse a namorada Do Toretto Você pegaria uma carona Sentada em cima Do Nitro É tipo Literalmente Está na sua bunda Uma bomba Ali embaixo Não É uma bomba Porque quando você vê O que acontece Os caras Eles falam A polícia Tem um dos caras Que está organizando Que está no carro Amarelo lá Que tem um radiozinho Que ele vê que a polícia Está em outro lugar Não sei o que Então os caras falam Está livre E daí os caras Começam a acelerar os carros E mostra a parte Que é outra mais legal Mostra atrás dos carros Os escapamentos Estão no fogo Velho O bagulho queimando fogo Todos os caras Parece jato Eu tive Duas parênteses Do Filmes e Games aqui Eu tive Um amigo de trabalho Que ele tinha Um carro adaptado Com um botijão de gás Da Ultra Gás Azul Atrás do banco Do motorista E a mangueira Passava pro bar do pé dele Lá pro motor Pro carro GNV GNV De 13 litros E eu tive um Santana Que eu adaptei a gás Só que não tinha Era carburador E o cara furou Com uma britadeira Uma furadeira O carburador Enfiou a mangueirinha Do gás ali E eu dirigindo E o carro Cheia Para gás Assim Você não podia Licar o acondicionado Na hora Enchia o carro De gás Assim Era fantástico E eu estou vivo Cara Estou vivo Coloca no Youtube Cenas de Explosão De gás Do posto de gasolina Uma porrada Só abastecendo Já se pode Isso que ali É tudo com norma Do Inmetro O IPT E tudo mais Mas o legal Que eu falei Uma dessas cenas legais É exatamente Na hora que os caras Aceleram Que mostra uma cena Que todo mundo põe É legal isso Corrida Cara Se você quer fazer Um carro de corrida Você não pode ter Um carro automático Ela está fazendo O TCC Olha o parado Ela não está nem ouvindo Ele está escrevendo O TCC Nossa Se você vai ter Um carro de corrida Você não pode ter Um carro automático Cara Porque o legal É você Fazer as marchas Para poder fazer assim É Para dar Puta Mas quando os caras Colocam a primeira marcha Já mostra aquela imagem Dentro do motor A combustão estourando Passando Não sei por onde E a câmera Vai sair lá no fundo Pela Pelo escapamento Comercial de gasolina Aditivada É sempre assim Mostra que ele montou É Boa Eu já vi isso Nos anos 90 Na Bandeirantes É legal E daí a gente vê A corrida Ela está emparelhada É uma reta só Ao contrário do filme Do Chuva Negra Que os caras fazem Um puta De uns rolê É que nem Tem aqui Em Telago Aqui existe A corrida oficial Que é o racha O cara paga E ele vai lá E pode ter o racha Então ali É só a largada É só a corrida A distância Já pagou por racha Ali? Não Não Só para saber E daí é legal Isso Que a gente vê Os carros indo Primeiro começa O rapazinho Que é o rapper Acelerando lá Na frente Falando Pô legal Vou estar em primeiro Daí vem o Brian Que ele abre O notebook De lá Não sei o que Está preparado Dá os toques No nitro Mostra também A mangueirinha Agora pensa assim Você está no meio De uma corrida E aquela câmera Na frente Os caras reclamam De submarino Dirigido com controle De Playstation Mas você está Numa corrida Você tem que Pôr o nitro Não é mais fácil Adaptar um botão Ali no painel Do que ter que Abrir o notebook No banco do lado E ficar procurando No mouse O botão Não Mas o botão Ele é no painel Ele tem dois botões De nitro Mas ele tem que Ativar no computador Do lado Não O computador É exatamente Para ele ver Se o motor Está aguentando Para ele não Para a audiência ver Para a gente ver É para a gente ver Como é que está o motor Se o motor está aguentando E daí ele começa Sai na frente de todo mundo Tanto que o rapper Fica puto da vida Não sei o que E o Dom O Dom O cara é manjo O cara Ele passa Ele fala O cara é vacilão O cara não sabe O que está fazendo É a tartaruga No pé na longa Deixa comigo Vou pegar esse cara E daí o Brian Está Legal O bagulho está Muito louco Vou ganhar Essa porra Vou ganhar Um respeito E daí o Dom O que ele faz Chegou a minha hora Chegou a minha hora Pega E liga O nitrozão dele também E passa na frente De todo mundo E daí O Dom Ah e detalhe O Brian vê que ele está perdendo Ele liga o rastinho de nitro Sabe quando a gente está no Super Forward Que a gente está apertando O L2 Para ver se é alguma coisa de nitro Passa Ele aperta o rastinho de nitro dele E daí começa a estourar os repitos Parafusos Cai uma placa do carro dele Começa a ir faísca Começa a cagar tudo Aí o Dom ganha a corrida O rapper começa Porra Mônica Não Não sei o que Que ele perdeu a Tchungel carro E vai mesmo assim E perdeu a gata E temos o nosso herói O Brian Que ele perde a corrida Mas ele desce Com um sorriso no rosto Ele é um bobão Eu quase ganhei Eu quase ganhei Eu vim pela diversão Eu vim pela diversão O que importa não é ganhar Mas o carro dele está todo detonado Mas nessa hora Teve toda a corrida Toda a bagunça Nessa hora Justamente nessa hora É que a polícia aparece E daí As canas Filha da puta As canas As canas Daí um monte de cara De polícia Não sei o que O pessoal fugindo Cada um escondendo O Dom pega o carro dele Entra num prédio Num estacionamento ali E desce De boa Deixa eu descer de boa Aqui E eu vou sair andando Aqui Ninguém vai perceber Ninguém vai ver esse cara estranho aqui É Ninguém vai perceber Às três da madrugada Eu saio Teve racha aqui Mas eu vou sair de boa Que ninguém vai perceber E ele é conhecido O policial chama ele pelo nome Ô Toretto O policial fala Ô Toretto Você andando de madrugada aqui Véio Tava passando Foi no Comprar um Não é coisa boa Você fez alguma coisa Os caras Aí ele sai correndo Fugindo dos caras E Nessa Os policiais estão cercando O Toretto E daí aparece Um farolzão Pensa se a polícia chegou Ou não É o Brian Nosso herói O Brian abre o carro Aquele sorrisão Ah Vem tacar Vem tacar Te salvei Te salvei Cola aí Cola aí Porra Te devo uma O bagulho é louco Você podia até ir embora Você me salvou Então ficou aquela dívida De amor eterno Né Mas Eles estão indo Seguindo Conseguindo fugir da polícia Mas aparecem Pessoas piores Que a polícia Né Aparecem umas motos No melhor estilo Road Rash Né Com a A galera da Yakuza Os caras só mostrando A metralhadora A classe metralhadora Falou Ó Segue nós aqui Né O Dom falou Puta cara A noite vai ser longa O bagulho vai ser punk E daí eles vão lá Num 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 Quartel dos caras Ali Shining Box No 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 Quartel dos caras Ali E E daí tem uma A gente percebe Que o O que o Brian Suspeitava Tem coisa aí envolvida Né Tem uma rivalidade Entre a turma do Toretto E a Yakuza E a Yakuza E daí o Brian Falou Ó Os caras não são da boa Aqui não Não sei o que Vai dar ruim É isso Vai dar ruim Vai dar ruim E E no final Os caras Jogam uns papos lá Uns B.O. lá Os caras vão embora Só que os caras Que nem no filme Que a gente viu do Nacional Os caras falam assim Qual que é o que o Que o cara fala assim Pô Por que que não matar aquele porra Os caras vão embora Da moto E daí eles voltam Por que que eu não regassei aquele carro Vamos voltar E daí os caras Os caras fuzilam o carro Nenhuma bala pega Nem no Brian Nem no No cara Não Porque eram recados Eles não queriam matar os caras É não Ela dá um recado Pra dizer que Mas o carro pega fogo E detona o carro O carro explode Não sei o que E os caras Detonam o carro E daí o O Dom vira pro O Brian E fala assim Me deve um carro De 10 segundos Isso é importante Isso vai voltar No final do filme É Ô Leia Você tá num ritmo Ao contrário do filme Você tá devagar hoje É Tô devagar? Tô devagar Porra Melhor em cena Só e vamos pulando É Eles voltam pra Pra festa lá Né Onde Tá tendo uma festinha Sempre na casa do cara Né Que o pessoal se junta Lá na casa Do Dom Não parecia não É churrasquinho Churrasquinho de merda Churrasquinho Não, não, não Aquele filé miau Tostando ali De manhã ainda A noite vai estar Tendo uma festinha ali Tanto que a Mia Tá lá no quarto Estudando E daí os caras Vê o Dom Entrando com o cara lá Os caras Acabaram de brigar De manhã No restaurante Ficou tudo Porra Dom Você tá trazendo o cara Aqui Não sei o que Daí o Vinci Chega Porra Esse cara Não sei o que Daí o Dom Porra Ele foi o único Que não foi embora E que me salvou Vocês vazaram Não sei o que Ele foi o cara Que me salvou da polícia Só faltou chamar De filha da puta Na cara Da tapa na cara Já virou o cunhado Ele pega Ele pega a cerveja Do Vinci Assim E dá pra ele Assim Fala Tó Essa aqui é a sua breja Muito boa Meu novo favorito Prefiro tua irmã Mas já temos um flerte Já temos um flerte Entre a irmã dele E a irmã dele Joga pra ele Fala Cara Eu não fico com amigos Do meu irmão Mas você tá ficando Com aquele cara Não tá ficando O cara tava tentando É O cara tá tentando Daí o cara fala Então vou ter que brigar Com seu irmão Vou ter que brigar Com seu irmão E ele lava a louça Pra ela Aí vem os caras lá Os missóis E ela fala Ai não A louça Só falta botar Um avental É É É tudo É tudo bonzinho Mas daí depois A gente vê E aí é por isso Que esses caras Não pegam a mina Sim A gente vê Numa cena depois Corta pra uma cena A gente vê Os caras O Brian mesmo Junto com os policiais Numa casa Ali Ele começando Os policiais param da rua Pra fingir Se alguém tá vendo E ele tem motivo pra levar Finge Que vai prender o cara Não sei o que Daí ele fala Pô Não era pra você Me prender tão forte Assim Não sei o que Só agora a gente vê Que o cara é policial O filme Por um momento Só contou pra gente agora É Agora que a gente fala Puta O cara é policial E daí você vê Que tem a polícia E o FBI Ali envolvido Os dois Sim Tem os caras Deveder uma coisa Muito cara Em 2001 Mas na verdade Não era só O roubo de carga O problema também Era que os caras De caminhão Tavam se armando Pra pegar os ladrões Tipo Na hora que Tinha os atrovão No grupo de whatsapp Lá falando Vamos nos armar O povo armado Ia virar No meio da rua No meio da estrada Então os caras Tavam querendo imitar isso Vai ter gente morrendo É Vai virar um tiroteio Em estrada Imagina Você andando de carro Com a sua família Vou lá na Disney Pô Toma um tiro na cara Boa Vamos lá É 11h30 Tá E daí A gente vê O Brian tem que voltar Pra galera Então arruma um carro Vagabundo Todo arregaçado Todo queimado Que não é o carro dele É um outro carro Mas daí dentro do carro Tem um motorzinho A polícia FBI Só mandando carro Para os caras É Só mandando carro Daí numa dessas Os caras A gente vê Agora o Brian Vai ter que trabalhar Junto com ele Pra fazer Ele falou Eu te devo um carro De 10 mil De 10 segundos Não sei o que Vem o nerdzinho Fala Arrumando aqui Arrumando isso Arrumando aquilo Não sei o que Vai dar certo Aquele nerdzinho A primeira vez que você vê ele Você já fala Morreu Ninguém Ninguém tinha dúvida Depois assim Continua mostrando cena De ter uma moça em família Onde o Dom Manda o cara Fazer uma prece O outro carinha Fazendo prece Eles vão criando Uma amizade Em todos os filmes Então Mas é pra mostrar Exatamente o bagulho Da família Que até o outro Até o Vince Aparece E vem comer junto Também Então você vai lá Não tem no 2 e no 3 Gente Ok Mas todos os outros Livre de ser família Do Vin Diesel Pode ser a menina Mais linda do mundo Com a maior testa Do planeta Você fala assim Sou irmã do Vin Diesel Eu falo Não Obrigado Não Imagina você ser parente Do Vin Diesel Cara Estou fora Mas o que acontece Temos uma corrida Pra sair Que é a principal corrida E daí o Natal Amigo secreto Você tirou o Vin Diesel Não Pelo amor de Deus E daí o Vin Diesel Falou Sem essa corrida principal Aqui você vai ganhar Essa corrida Pra mim Que sai do meu time Ou alguma coisa assim Entendeu Então daí a gente começa A ver os caras Preparando os carros Vai os mexicanos Lá Comprar as peças Na loja do Brian Onde ele trabalha Não sei o que E daí Todo mundo está se preparando Pra corrida A corrida é o Bambambando O Brian Sabichão Ele fala Calma Eu quero descobrir Que os japoneses Que são filha da mãe Então eu vou Dar uma fuçada Lá na garagem Dos japoneses Isso Porque ele falou assim Eu sou amigo do Toretto Então acredito Que ele é honesto Eu vou Exatamente Achar Eu estou suspeitando São japas Toretto é família É família Toretto é família Aí quando ele vai lá O Toretto Acha ele lá Não sei como também E fala assim Polícia Ele segue Ele segue atrás E acha E fala Polícia Mas o que acontece O Brian Ele vê lá na garagem Porque todo mundo É lançamento DVD é lançamento Então ele vê os DVD Lá na garagem Do cara Sim Na garagem Só que ele joga Pro Toretto Não Vem aqui Pra ver o carro do cara Não sei o que Porque pô Nossa sacanagem Eu não quero Perder a corrida Eu te devo Um carro De 10 segundos Daí o Toretto Fala Pô Mas você vai passar Colou Não O Toretto Fala Mas você vai passar Em todas as outras garagens E ver o carro De todo mundo É isso Fica meio assim Cada um acredita Na mentira que quer Meu amigo O amor é cego O amor é cego Aí a gente já volta Já pra conversa Dentro do tenente O sargento E daí o Brian Já joga O japonês O bagulho Tá louco Já viu lá Uns DVD Pode ir Que é certeza Vai Vai Mas vai Quando o cara Estiver tendo O almoço De família No meio da macaronada Você humilha ele Na frente da família Mas na certeza Domingo No meio do Faustão Você chega chegando Mete tapa na cara Anderson Seixas Deixou um super chat Muito obrigado Colocou Se Velozes Furiosos 1 Fosse gravar no Brasil Certeza que o Brian Seria o Fábio Assunção Abraços amigo Velozes Furiosos 1 Deles foi gravado No Brasil Inclusive E continuou uma merda Né Paranel Que? Tem um Velozes Furiosos Que é feito no Rio Não, não Mas ele falou um É o que o Paranel Fala que é o melhor O 5 é um dos melhores O 5 é bom Valeu para o super chat Valeu Bom, eles invadem O churrasco do cara lá Do Johnny O Johnny é preso O pai dele O pai do Johnny Que chega lá Na frente de todo mundo Ele está preso Lá ele dá um tapa Na cara do filho Do Johnny Você desonrou A nossa família Se ele tivesse uma faca fácil Cortaria o dedinho O dedinho Não, na volta Quando ele voltou Para vir e desculpa Foi o dedinho na mesa Certeza E daí é legal Que depois os caras Soltam depois Mais para frente O John E daí o tenente Não tinha nada Eles não acham Não Os caras tinham Uma nota fiscal Aquele material Não é legal Eles compraram Apenas gostavam Muito de DVD Só gostavam de DVD Tinha uns 50 DVD Isso é pior Do que perder A testemunha no avião Do outro filme O cara é muito Sem noção É muito foda Muito foda Aí sobrou o que Como suspeito O Toretto E o cara fala Então agora Você vai pegar o Toretto Só pode ser ele Certo? Sim Você tem 36 horas Para encontrar esses caras E para de pensar Com a pica Porque ele fala Você está pensando Com a pica Na irmã dele E não está prestando Atenção no trabalho Foca aí Vagabundo E numa dessas O que acontece O Toretto e o Brian Saem lá Num rolezinho Tanto que eles param Num semáforo ali Tem um cara Com a Ferrari O Brian já está Com o carro dele Laranjato Os caras postam Uma corrida O Brian ganha Da Ferrari Mostra o cara Passando atrás Com a Ferrari preta E daí o Brian Já joga o verde Para o Toretto Na lanchonete Tem conta para pagar O bagulho está foda Passar um Playstation 4 Não tem dinheiro Para passar porra Me põe nas jogadas Que eu estou ligado Que você tem as jogadas aí Me põe no esquema Que você não está vendendo Sanduí de atum E ficando rico não Tem esquema aí É Daí o O Dom já fica meio assim Iiii Que você está Falando aí Esse papo é esse aí Daí o Dom já joga Para o cara Fala Faz o seguinte Ganha a corrida E põe na sua ideia Você me deve um carro De 10 segundos Ganha a corrida E põe na sua ideia Porque o Brian Está com o tempo Mas você viu que o Toretto Não falou para ele Do esquema Ele só falou Vai na corrida Desconversou Desconversou É Vai na corrida E depois a gente A gente faz o bagulho É Daí estamos no meio do deserto A corrida Chegada da data Com os carros O nome do evento Race Wars Que era para ser o nome do filme Race Wars Race Wars Ah Que nome errado Né cara Não Fast and Furious É um nome melhor Cara É bom Não Não Eu estou falando Race Wars Porque tem um duplo sentido Você pensa em Race Wars Não Porque é Guerra de corrida Ou Guerra racial Né cara Porra Bom Mas e aí Aí tem a corrida Tem a corrida Antes da corrida Do Brian Tem o carinha Que é o técnico Lá do Do Toretto Que fala Não Eu vou fazer Igual o Brian fez Eu vou apostar Meu carro Porque eu vou ganhar O Jetta do meu pai Não É o Jetta do meu pai Que está viajando Ele não vai nem E quando ele voltar Ele vai ficar tão feliz Que eu ganhei outro carro Para a gente pescar junto Moleque E pior que o cara Fala para ele assim Olha Eu olhei o carro do japonês Ele investiu no carro Aí o cara fala Não Eu não quero saber Eu vou arriscar tudo aqui É idiota Né Idiota Ele perde Daí ele foge Né Isso Tem a corrida Da Da mulher do Toretto Também Que ela também é porradeira Né Vai ter um carinha lá Também um Um Rastafari lá Aposta uma graninha É Antes ele chegou e falou Vamos apostar Valendo top Ela falou Aqui pra você Vamos ganhar a corrida Perece Perece Então é legal Que a gente vê Todas as corridas também Né Sim E daí chega As cenas de corrida Tem um probleminha Eu não gostei Dessa cena de corrida Eles vão lá No meio do deserto Tem espaço Mas eu acho Como eu falei no começo A sensação de velocidade As coisas ali É meio só E um carro passando E um carro passando o outro A 20 por hora E a câmera acelerada E os caras Vendo assim Faltou Não senti velocidade Mas tudo bem Tem a corrida E dá tudo certo Ele ficou amiguinho Da galera Né Aí a noite Ele tá lá pra pegar A menininha E aí o Toretto Desaparece É Daí o Toretto some Né E daí Ele já joga o final Pra menina Falou Cara Seguinte Os caras vão pegar O seu irmão Eu sou policial E daí a menina Já fica puta É Daí a menina Fica puta Falou Eu sou policial A propósito Já abre pra mim Já abre pra mim Onde vai ser o rolê Porque os caras Dos caminhão Meu Esses caras de caminhão Patriota Aí você não vai Nesses caras não Eles carregam o patriota Por horas e horas Os caras vão armado Os caras vão armado Os caras vão armado De 12 E atira no capô Do próprio caminhão É muito inteligente É E daí A menina fala Pô Fica puta a vida Mas ela joga Onde quer o bagulho Ela vai junto Depois com eles Sim E eles vão seguindo Daí que temos a cena Do caminhão Daí a gente vê Melhor cena do filme Ali é Mad Max Ali é Mad Max Eu achei essa cena Muito bem feita É que você não viu O motorista e o caminhão Tava tocando Não duvido Não duvido Essa cena é muito bem feita Mesmo O jeito é o mesmo Idiota De tentar fazer rapel Pra dentro do caminhão Em alta velocidade Mas A parte que ele fica Prende no braço Passa os caras Os caras do lado É muito bem feito E o caminhoneiro Tá metendo bala O cara não para E tá Estrada vazia Cada carro que vem Ele consegue mandar Os carros embora E daí só sobra O próprio Dom mesmo Capota o carro A menina Capota o carro A mulher do Dom lá também A Michelle E daí aparece o Brian Para salvar a vida Justamente do cara Que não gostava dele O rival dele no filme Ele chega para salvar O olho furado O olho furado O olho furado O olho furado E daí tem aquela cena Ele manda O cara prendeu o chifre No caminhão Ficou enganchado No caminhão O Brian chega Ele levanta Tem uma cena legal Fala pra mim Dirija aqui Que eu vou pular No carro E vou salvar Você viu como ele abre O capô do carro Em alta velocidade Fala só assim O capô vai embora O capô vai embora Muito bom Muito bom E aí ele pula Faltou o Vandame ali Para pôr um pé Em cada carro E ficar no meio E daí ele vê o carinha lá É legal que não mostra A face do motorista Do caminhão A gente só vê o cara Só colocando os cartuchos Ele doze Tem encurralado Encurralado O cara não aparece Mas o Brian Que é nosso herói Consegue salvar o Vince De morrer O Vince Ele está todo fodido Ele tomou um tiro também Sim O cachorro antes Ele tomou um tiro Ele está sangrando E daí Quando o Todo mundo O caminhão vai embora Todo mundo fica lá No meio da terra Salvo no deserto E daí O Brian Pega o celular O Toretto olhando lá Ele é Aqui é o sargento Brian Motherfucker Ele teve que revelar Ele teve que revelar Para chamar A emergência O segundo filme Devia ser Em vez de ser mais Desses caras Devia mostrar A vida desse caminhoneiro Entendeu? O verdadeiro Justiceiro das estradas Aquele que não deixa O bandido Invadir o caminhão Se fosse falar Sobre o caminhoneiro Eu acompanharia a série O cara O cara merece O lance é para cá Porque não sei o que Não sei o que E fica aquele Daí o Toretto fala Porra Mas por que Porra Você Não faz isso não A gente tinha Mó um dos make love Aqui A minha irmã Minha irmã Para você Traíra 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 É É extraíra E o Toretto Tinha falado Uma vez antes Para o Toretto Que ele não ia Os dois confessaram O Brian Que tinha sido preso E o Toretto Falou Não Eu já fui preso E eu não volto para lá Isso Eu morro antes Aí que tal O final Do Caçador de Emoção Se ele tentar Se prender o Toretto O Toretto ia morrer Ele não ia preso Ele não ia preso Ele ia morrer Sim Não Chega o helicóptero Salva o cara Todo mundo foge lá No helicóptero O Toretto vai embora Lendo para o Brian Fala Pô O cara foi preso Porque ele vai do hospital E do hospital para a prisão Ah não É Mas está vivo Deixa eu entender Que o cara não morreu Que está vivo E daí temos a cena final Do filme Onde o Brian vai na casa Do Toretto Para fazer a prisão Chega com a arma Lá Eu vou te prender O Toretto já sai com uma doze Linda, maravilhosa E tem o opalão Seis canecas É o melhor carro Com aquele Puta daquele radiador É meio difícil dirigir Com o radiador Para cima Tem uma porra De uma praia Em cima do capô É um dojão Fih É um dojão É um dojão É um ponto cego Um ponto cego É metade da charge E daí o Toretto Chega na O Brian apontando a arma Não vai fugir Não sei o que O Toretto chega Pô meu Você é da família Cara Você mentiu pra mim Você isso Você aquilo Não Ele fala assim Não preciso salvar o menino Que fugiu Porque ninguém sabe O moleque chega Desculpa aí Desculpa aí Fui dar uma volta Estava surtado Fui dar o rolê Eu não sabia Se entregava o carro Não E daí vem os caras Do Road Rash Da Yakuza Os caras curtem Não usar uma submetradora No Chuba Negra Era na Katana Ali era na metralhadora Começa a meter bala Em tudo quanto é lugar E mata o moleque O moleque Vai pro saco E nessa Os caras fazem a perseguição Perseguição final O Brian pega o carro dele Que é da corrida O Laranjão E o Toretto pega O Opalão Diplomata Sescaneco Tanque cheio Gasolina a 8 reais E os caras E os caras Saem atrás Das duas motos Aí tem uma cena legal De perseguição Carro que pula Carro que vai Cara é boa Eu não sei se é São Francisco Ali que tem as quedas O carro decolando É muito Não lembrou Do Stallone e Cobra Aquelas valetas Ali ele teve que correr Foi a única cena Que a gente falou É que eles estão correndo Mesmo Deve ter fechado A rua ali Foi sensacional Os estantes pulando Foi bem legal É Bom Daí no final das contas Os caras conseguem Dar uns pipocos Matar os Os bandidos Tem uma cena Tem uma cena muito Tem uma cena muito De cobre Que o cara Dá o cavalo De pau O carro Para de lado E ele Para o carro Ele vai tirando Tá, tá, tá Muito legal É Vai matando Mata o cara E no final Daí O O Brian Vai atrás Do Do Estão seguindo Emparelhados O carro Do 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 Acerto de contas Final É Acerto de contas Final Os caras tiram Param no semáforo Puta É a cena Mais Motherfucker Você tem um carro 2001 Que é esse ano Não sei o que E um carro 80 Os dois acelerando No semáforo E Abre o semáforo verde O carro do toleta Ele empina O carro empina É o muscle O muscle car O bicho Levanta E o motor É na frente O bicho levanta A frente De tanta potência Que tem no carro Depois que eu vi Licença pra matar Do 007 Que ele empina Um caminhão Ele sai Eu vi no 007 Que cai metade Do carro Ele continua Só com a parte Da frente Do carro Faz uma baita Perseguição Mas esse carro Levantando Foi impressionante Impressionante E daí Os caras Começam a correr Não sei o que E deve ter A cena Os dois Continuando a corrida E daí tem um trem Vindo do outro lado Ali Os caras Vai dar pra passar Vai dar pra passar Não sei o que E tem outra cena Sensacional Que os caras Passam Os dois pulam O trio do trem E passa Por pouquinho Que o trem Não pega eles A emoção E daí os caras falam Estamos vivos Estamos vivos E nessa hora O toretto Vai olhar Mensagem no whatsapp No celular Ele pega lá E não percebe Que tem um caminhão Guincho parado Caminhão verde Gigante Parado não O caminhão acerta ele Não Em vez de um carro bater O carro decola Porque é filme Então quando bate Num caminhão Seu carro decola Dando parafuso Você vê que É pura falta de atenção Ele olhou Tocou mensagem Vocês perceberam Eu tava vindo No fone de vidro Tocou mensagem Ele é o Uber Ele tava ali Próxima corrida Ele foi Ele foi olhar No whatsapp Perdi a atenção O carro dele capotou Sim Daí o Brian sai correndo Ai Don't Don't Tira do carro Né E daí Ficam olhando pro outro Aquele Don't cheio de sangue E tudo mais A polícia vindo Né Ele falou Porra Você vai me fuder Né Mas beleza O Brian pega o chaveiro Tira a chave do carro Fala Eu te devo um carro De 10 segundos Caramba Eu tô arrepiado E eu e o Paradela falamos Filho da puta O pior policial Da história Ele faz perseguição Destruição de propriedade pública Só nessa perseguiçãozinha Caraca Olha aqui Não sei se você posta a câmera Tô arrepiado Que merda ali final Quer saber Deixa ele ir Ah vai né E o que ele vai falar pra polícia Tipo o cara me rendeu E roubou a chave E bateu uma cadeira Deu essa meleca Deu essa meleca aqui Pô Ele vai falar assim Cunhado Sabe como é que é Cunhado né cara Sabe o que é pior No quarto filme Ele está no FBI Promovido Incompetência promove Ele está no FBI Ele cai pra cima Caiu pra cima Esse filho da puta Ai meu Deus Aí Acaba o filme O Coisas vai embora O Toretto vai embora E eu não tinha assistido Isso pra dela Não sabia Eu fiquei pra ver As cenas pós-crédito Você está brincando Que tem cena pós-crédito Tem cena pós-crédito Você não viu Não Começou a letrinha Eu falei Graças a Deus Eu fui dormir Não Você não deu a luz Estão apagados aqui Temos uma cena pós-crédito Ali Tá É pós-crédito Crédito Não é que nem Marvel Que é a 3 segundos É crédito Até aparecer lá Colorido Artificialmente Por não sei o que Entendeu Vai tudo embora Os créditos Aí aparece Os caras No México É México Para dela É No México Onde vem a corona Mais barata Onde vem a corona Mais barata Aparece o dono Em corona Assim Ou seja Não foi preso Em nada Livre de boa Fugiu pro México Com a Michele Rodrigues De boa Com a Michele Parece Michele Não lembro Não lembro Mas eu sei Que ele foge Então Teve um final feliz O PHTV Mandou um superchat Obrigado Rafael Alguém viu O epílogo Entre o filme 1 E o 2 Quer dizer Além do 2 Tem um outro Meio filme No meio É isso Tem uma cena Que foi filmada Tem uma cena Que foi filmada Que Que ele Mas era pro filme Ainda Que apareceu o Brian Chegando na casa Pra ainda dar um chance Na Mia Ela fala Porra Você quase Meu irmão Minha família Ele tá querendo Dar uns pregas Aqui Ela falou Eu não vou Não vai ser tão fácil Assim Ele virou Tenho Tempo E tem um filme E o que o PHTV Falou Que O Brian se pica De Los Angeles E vai pra Miami Que é o segundo filme Se passa em Miami Mas é verdade O PH falou aqui Mostra ele Indo embora De Los Angeles E mostra o céu Lá Na cena Pós-creditos Aquele final De Faroeste O sol Se pondo E o carro Indo embora E ele sozinho No carro Ele não tá com ninguém No carro Não 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 tá com ninguém Sozinho Beleza gente Então é isso O Leia considera Filmaço Eu e o Paradela Consideramos um filme Meia boca Que infelizmente Deu origem A uma série Uma franquia bosta Mas a nossa opinião Aqui não vale pouco A franquia É na meiuca Porque Da metade pra frente Ela melhora Então Tá E a opinião dos membros Que é a opinião que importa Porque agora quem é membro A gente tem uma comunidade No nosso canal do Youtube Tá Você entra no canal do Youtube Tá Tá no Youtube agora Tem o nosso loginho ali embaixo Tá Clicou nele Você vai pro nosso canal Onde tem as playlists E lá tem uma aba comunidade Onde a gente faz postagens Pro público Civil E postagens exclusivas Pra membros Na postagem exclusiva Os membros conseguem Colocar comentários Sobre Este programa E aí eu queria Que vocês avaliassem aí Se algum membro colocou Colocou Nós tivemos Onze comentários Meu amigo Onze Espero que estejam descascando Vamos lá gente Vamos lá que a gente está Quem começa É eu? Eu começo De baixo pra cima Ah não Peraí O que que tá aqui? Desculpa Newest first Vai De baixo pra cima Dos mais velhos Pro mais novo Então Vai lá O Francastel87 É o Francisco Sim Neto É um membro pouco ativo Mas tá aí Sempre apoiando Obrigado Francisco História manjada Salva pelos carros Rachas E os efeitos sonoros Pirava Quando era criança Nas animações Quando mostrava O nitro Queimando dentro do motor Na melhor das hipóteses Um 7 de 10 Filme pipoca É isso aí Mas tem Camiseta molhada Tem gatinhas Andando pra lá e pra cá Pirava Foi aí? Que mais? Ó O PH aqui Colocou Boa noite amigos Finalmente o primeiro filme Da franquia Velozes e Furiosos Fazendo sua estreia Maravilhosa Aqui na FGCast Sei que além do Leandro Valina Você tá lendo Você tá lendo direito Só pra saber Porque você costuma alterar um pouco A mensagem Não, não, não Por enquanto tá Faz a auditoria aí Paradella Na íntegra Sei que além do Leandro Valina Serei um dos poucos A apoiar E me empolgar Com o programa de hoje Porém Reassisti esse filme Duas vezes Para o cast de hoje E digo uma coisa Continua Excelente Em caixa alta Credo Os três primeiros filmes Da franquia Além de abordar O tema Caos tunados Aborda um tipo De corrida Em cada filme O primeiro Fala de corrida De arrancada De 400 metros Boa É verdade Isso mesmo O segundo De corrida De percurso E o terceiro De drift Que também virou moda Em games Depois né O drift né O tirã Aquele ó tirã Do PS2 Que tinha Que era só drift Cara Muito legal Porém Do quarto Pra frente A franquia Foi perdendo seu foco Diria que melhorou Então Virou Mas é que tá Eu concordo Com o PH Isso aqui Virou Missão Impossível Cara E melhorou O Paradella Não é fã De filme de carro Ele é fã De filme De fantasia Aventura Eu sou fã De filme bom Mas o que dizer Desse filme De hoje Veja do Rio Totalmente passável Nas regras dos 15 anos Maravilhoso Nota 10 Para o filme Credo Aguardo ansiosamente Para o segundo filme Da franquia Abraço a todos Aguardo Sentado Fica aguardando Parabéns Leandro Por ter sugerido E conseguido Colocar esse filme Hoje Valeu É o seguinte Quando tiver saindo O Velocity Furious Os 20 Daqui a 11 anos A gente pega o hype E lanço 2 É isso Isso Vamos lá O Leonardo Barbosa Martins Olá amigos Voltamos a filme Merda Com os dois pés no peito Um filme que fez barulho No começo dos anos 2000 Porque pegou a galerinha Que gosta de carro Modificado e racha Eu não gosto De nenhuma das duas Acho duas babaquias Você é velho Eu não gasto Eu não gasto Mas acho legal Jogar um game Sabe Ver um filme Agora não quer dizer Eu não gasto Eu vou ver Só pra ver os caras Se fuder Eu tinha um amigo Na faculdade Amigo não Conhecido na faculdade Que ele Sério gente Ele distribuía Playa Meia noite e meia Na avenida Nazaré Sei lá o que Vai ter o racha E ele tinha um corsa Todo modificado E fazia racha Não sei que fim levou Não sei nem se está vivo Talvez não esteja Eu vou lá só pra chamar a polícia E ver os homens chegando Eu queria nesse ano Eu fui há muitos anos atrás Com a minha esposa Numa corrida de Fórmula Truck Aqui em Telago A minha esposa Trabalhava numa empresa Que ganhou convites E aquele convite Você vai no paddock Não sei o que E você assistia E você assistia A Fórmula Truck Ali do paddock Cara Sensacional Eu acho legal assistir Tudo bem que você não sabe Nunca sabe quem é o primeiro Eu gosto de automobilismo Eu não gosto de barulho Que pega um corzinho Fura o escapamento E fica fazendo barulho Na marginal Do lado da casa Agora os carros tunados Bonitos Você admirar Eu acho legal Agora você quer fazer racha Ilegal Essas coisas É babaquice Entendeu Agora tunar o carro Eu acho bonito Acho legal Precisa de barulho O cara tem um BMW Que é um carro maravilhoso Silencioso Aí o cara troca o escapamento Pra fazer Vai tomar no cu Tem que bater Vai fora dela O véio aqui Já desabafou Tá Claro que assisti Na época adolescente Achei um filme ok Divertido Revi alguns anos depois Assisti a franquia Até o 7 Mas pra mim deu Nem o F6 Você assistiu até o 7 Tá falando que é o merda Você é masoquista E o 7 não é legal Não Vai o 8 ou 9 Eles vão pro espaço Meu Deus Vamos lá Mas pra mim deu Nem o FGCast Me faz assistir filmes Dessa franquia Nota 1 E voltem com um filme bom Talvez o próximo Quem sabe Daqui a pouco a gente vai revelar O Brumilla03 Eu não lembro quem que é o Brumilla Que tá com o link dele aqui Mas É Brumilla O Bruno É o Bruno É o Bruno É o Bruno Dois carros Esse comentário foi maravilhoso Dois carros marcaram minha vida E foram meu sonho de consumo Escort XR3 Conversível Conversível Carro mais caro do Brasil Durante 10 anos Nossa E Mitsubishi Eclipse Hoje consegui ter um par Olha eu tinha um amigo Eu tinha um amigo que tinha Eu tinha um amigo que tinha Um Escort XR3 Conversível É o carro mais caro O carro mais caro do Brasil Todo mundo queria ter um Escort XR3 Eu tive um Escort XR3 E foi E a gente saiu no carro do cara Foi Foi uma das noites mais engraçadas Da minha vida Ó O primo da minha esposa Comprou um Mitsubishi Eclipse Tá Usado E é Pior que maré Ficou na garagem Quebrou Falta peça Você não tem como arrumar O carro dele Era carro Carro de garagem Por quê? Porque não andava Não andava Não andava Não é Não, mas o Escort conversível Todo mundo queria ter Eu tinha o Escort L Que não era conversível Não era comunzinho Eu não tive o Escort Mas eu queria ter o Escort E depois um Cadet Eu sempre fiz Nossa Ou aquele Gol GT O Gol GTI Que era muito louco também Nossa querida Nossa querida Vânia Moreno Colocou assim Eu não sou tão fã Da franquia Acho legal O primeiro filme Mas confesso Que não curto tanto É um filme Pra assistir Naquele momento Que você tá estressado E não quer ver Nada muito complexo Mas até aí Vânia Tem tantos outros Pra ver na frente desse Vou assistir a live Pela zoeira Porque tem colegas Que ficaram putz Com a escolha E isso tá engraçado É, a Vânia começou Mas já deve ter ido dormir Porque ela não tá mais Aparecendo aqui no chão Os caras botaram áudio Lá no grupo Os caras tá puto da vida Eu adorei aquele áudio Eu pensei em colocar Aquele áudio aqui No programa Porra, Leandro Então foi você, né Cara, o cara é puto Cara, mas O Leandro falou Foi, olha Lembrando Não foi uma coisa Que demorou muito tempo Foi uma coisa de Cinco segundos O Leandro Que tal esse? O Mau Sim, eu Beleza Não foi bem assim No grupo do Telegram Você fala como se fosse Muito automático Eu falei Tá bom, vai Não é Sim, adorei a sua escolha Tá bom, vamos fazer Não foi adorei a sua escolha Mas, ok Ok Fica a dica Fica a dica Pra virar membro Ai, meu Deus Porque eu fiquei pilhando O pessoal lá no grupo Dos membros Todos os dias Botavam as potinhas A gente demorou muito mais tempo Pra escolher o próximo FGQ do que o Velázio Furiosa Concordo Ó, o Gustavo Domingos Colocou aqui Fiquei muito surpreso Com essa escolha Nunca pensei que teríamos Essa franquia no Afica Fui ele Fui ele que mandou o vídeo Reclamando, né O áudio reclamando Sobre o filme Prefiro a franquia Do 4 em diante Especialmente o 5 Do Rio de Janeiro Que elevou a franquia A níveis financeiros Que até hoje Se sustenta Esse primeiro É o espírito da coisa Rachas, ação Polícia Tudo bem pé no chão O que será esquecido A cada filme Então não foi ele Que mandou É um bom longa Pra assistir Assim como filmes banais De ação Ele cumpre seu papel Até hoje Não entendo Tanto mimimi Contra essa franquia Ela simplesmente Cumpre o que se pede Em um filme de ação Policial Parem de choro Abraços Boa É o que eu disse A partir do 5 Se a franquia Cumpre O que O que promete Quer dizer que é bom É isso Eu digo o seguinte A partir do 5 Um filme de terror Passa medo O próximo FGCast Vai ser Dora Aventureira Porque a gente sabe O que vem E ele cumpre o que promete Não cara Não é porque O filme é ruim Não é porque cumpre O que promete Que a gente tem que falar Que é bom Promete pouco E entrega pouco O filme de animação Aí está Você está errado Se ele gostasse de animação E a gente ia nessa hype É um filme de animação Cumpre o que promete Mas é verdade Agora Ele não engana a gente O filme Não me engana Tanto que eu assisti o primeiro O segundo E não assisti mais Quer dizer A gente assistiu Você não gostar do estilo Não quer dizer Que é coisa ruim Do rio Sabe É da água pro vinho Virou filme Produzido pelo Michael Bay Dora 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 Tem o público Não quer dizer Que não é A gente não é o público dele Mas assim É da água pro vinho É da água pro vinho Não Não vou provar Não gosto de vinho O André botou O ódio do André O ódio do André Mas tudo bem Vamos lá Acabou o experimentar? Não tem mais Vamos lá O Mal Monteiro Uma bosta de filme Mas sei que é por mais engajamento do canal Devo ter visto amarrado alguma vez Sobre tortura mental e física Quando o The Rock entra só piora Nota 1 pelas tchutchucas Não Tá errado Quando o The Rock entra a coisa melhora Sempre Em qualquer lugar Em qualquer lugar O The Rock fica melhor do que o The Rock Deixa eu ver onde que eu parei aqui Calma aí Do Frank Que essa Frank Castle É História manjada Esse eu já falei Esse eu já falei O primeiro O Anderson Aqui você já leu? Não Pode ler o do Anderson O bom filme de gangue Mas nada mais que isso O plot Quando o Brian demita ser policial É algo legal Confesso que marcou Mas o filme descartável Um Transformers com carro Que não vira robô Isso É isso O Bumblebee Bumblebee sem o botão de morfar Não funciona O Bumblebee emperrado Acho que o do André é o último Não É o do André Eu falo Gostei desse comentário Parabéns Parabéns Não Foi muito bom Boa noite trio Antes de eu iniciar meu comentário Gostaria de fazer um pedido Eu cliquei no Read More Aparecei um textão assim É Vem, vem Senta que lá vem Acelera a parada Saibam que esse comentário Não é só sobre esse filme Mas o que eu acho Sobre essa franquia toda Assim como daqui a uns 10 anos Vocês resolverem fazer a parte 2 Se ainda estiver por aqui Vocês podem aproveitar Esse mesmo comentário Não é legal? Então vamos lá O que eu acho Daqui a 10 anos A gente ainda vai estar lendo O seu comentário É O que eu acho dessa aberração É um lixo completo Não me venham falar de recorde De bilheteria Porque Avatar também tem E é outra bosta Boa Nada se salva ali Um policial bem idiota Se infiltra na gangue Dos carrinhos de Hot Wheels Pra desvendar furtos de caminhões Que patético Outra coisa Vamos falar do elenco Quem desse elenco maravilhoso Virou alguma coisa? Ninguém Como não? O Paul Walker virou cinzas Nossa Mal 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 caga tudo, né, velho? Que mal Tava indo tão bem É que ele foi cremado Olha É que ele foi cremado É que ele foi cremado Pra cancelar a gente ainda É o fiado mal, cara Mas o Mal Tá fazendo igual Esse filme fez Chega no final E pô Caga no final Caga Segue o jogo, Baradão Não vai lançar Vamos lá, vai Tanto que o Vin Diesel Eu vivo disso até hoje É, pronto Esse filme foi um grande erro Para o cinema, gente Porque deu início A toda essa merda de sequência Numa geração de busoloides Que gosta de ficar vendo racha Pega e furto de caminhão De DVDs Ah, vai comprar um ingresso No autódromo E assistir uma corrida Enfim, já destilei Todo o meu ódio Que tem por esse lixo De franquia Minha nota é 1 Mas 10 Pro FGCast sempre Abraão Obrigado Mas eu acho que esse comentário É o que o pessoal Tava esperando que eu fizesse Hoje aqui Cheio de ódio Atirando pedras E não é pra tanto Não é pra tanto É um filme ruim? É Mas não é Não é nota 1 Como eu disse O Batman e Robin É muito pior que isso daí É muito pior Muito bom O Vingança dos Nerds É muito pior que isso Não Piranha 3D e Vingança dos Nerds Tem Vingança dos Nerds Vingança dos Nerds Vingança dos Nerds Tem escova Não A gente fez Todos nós Nós três falamos Que o Vingança dos Nerds É uma bosta Eu prefiro Vingança dos Nerds É uma bosta Muito bem meus amigos Agora o próximo filme é bom Foi tudo Na minha memória O próximo filme é muito bom E eu acho que a gente Vai ter unanimidade Aqui ninguém vai reclamar Eu também Eu também Vamos revelar aqui Paradela Primeiro O Paradela coloca as dicas Na comunidade de filmes e games No canal Filmes e games no Youtube O Paradela colocou As dicas Apenas para membros Tentar adivinhar Qual é o próximo episódio Por favor Paradela Senhor Óbvio Queria mandar um abraço Antes de mais nada Pro Leonardo Barbosa Capitão Óbvio Que colocou assim O Capitão Óbvio Apareceu Você tá demais mesmo Tá muito facinho Até que foi facinho Até que foi facinho Mas não tão fácil Não tão fácil Quanto muitas pessoas acharam Ah rapaz Primeira dica Foi rápido Primeira dica Preto e branco Vocês querem Preto e branco Porra rapaz Nossa dica já limitou Quantos filmes Preto e branco Vai ser FGCast Aí vamos lá Dois ou três No máximo O filme é A adaptação De uma obra Obra É Adaptado De uma obra Terceira Tem diretor Que praticamente Bate cartão Aqui no FGCast Ou seja Spielberg Ou Tarantino Ou Scorsese Tem que ser um dos três Tem também o Ridley Scott Scorsese Toro e Domável Tem também o Ridley Scott Vamos lá Próximo Tem pessoas Praticamente Por enquanto Eu estou entre Toro e Domável E a lista de Schindler São o preto e branco De cada um Tem pessoas Praticamente Vivendo em gueto Isso aí não quer dizer nada Você considera Campo de concentração Um gueto? Não Mas você tem o gueto De Varsovia Não conhece Você vai explicar Na próxima semana 5 Personagem Que embora Moralmente Questionável Busca Fazer alguma coisa Certa Você está dirigindo O pessoal Para a lista de Schindler Você está dirigindo Tem ator Que recentemente Fez filme de ação Por atacado Eu botei 6 Como assim? Não Tem ator Que já fez filme de ação Isso aí também É super enorme Que recentemente Fez filme de ação Por atacado Fez filme Um atrás do outro De filme de ação Estava na correria Ali Fazendo filme de ação A roda Ah Entendi Foi só isso de dica Né? Só isso Save Algum membro acertou Lá na nossa comunidade No Youtube? Acertou Acertou O Gustavo Domingos Colocou Toro Indomável É Acertou mal Errou Errou O Leonardo Borbosa Martins Me chamando de Capital Obvio Colocou Mad Max Estrada da Fura Em preto e branco Que teve a versão Em preto e branco Porra Mas a gente não ia fazer Específico É um podcast A gente vai falar em áudio Da Chrome É Sei Mas né Errou Logan Em preto e branco Errou também Então vamos lá Quem acertou O Mal Monteiro E no chat Ninguém Então O próximo FGCast Será Sin City Baseado na obra De Frank Miller Né? Lembrando É o primeiro Sin City Não é O que tem a Eva Green Olha a criança aqui Olha ela aqui Esse mesmo Sin City É Eu acho que esse aí A gente vai Nadar de braçada Que o filme é bom A gente viu no cinema E digo mais Tem saída do cinema Que foi a primeira Participação Da Melina No canal Filmes e Games Foi do primeiro Esse? Não É a feira do segundo Do segundo Foi do segundo? A gente encontrou Na cabine E falou Mel Quer gravar o centro de cinema Com a gente? O primeiro é 2005 O primeiro é antes do canal É bem antigo É É Foi o segundo Foi o segundo Então a gente vai falar Do primeiro filme Não confunda Primeiro Não confunda Como eu fiz É o primeiro Sin City É o do Homem Amarelo Do O cara que faz filme de ação Por atacado É o Bruce Willis Sim Tá Só pra entender Beleza Então é isso E o diretor que bate cartão É que o Tarantino Dirige uma cena Ali no filme Né? Então Então Uma cena Né? Para dela Né? Tudo bem Vai Então beleza Então é isso Sin City Próxima semana Terça-feira 9h30 da noite Agora a FGCast É semanal Não percam Estaremos aqui Pra falar de Sin City Espero que vocês tenham gostado Do programa Onde tem o filme Para dela Onde tem o filme Para dela Você vai ter que procurar Olha Os lugares mais baratos Na banca De jornal mais próxima Microsoft Store 5,90 Claro Vídeo 6,90 Google Play 6,90 6,90 Você faz duas avaliações Do Pornal Você consegue isso aí É baratinho Muito bem gente Então é isso Assistam o filme Leiam o quadrinho Então estejam aqui Na próxima terça-feira Pra falar Apenas do filme Viu para dela Senão o programa Vai ficar mais longo Não, não É apenas do filme Esquece Nós vamos falar Tudo de Sin City E no filme tem Várias histórias Então pi Ih cara Esquece Tem elenco pra cacete Sin City tá na FGCup? Ah não sei Depois eu preciso ver Nem sei cara Se tiver A gente vai fazer O membro trocar de novo Igual a gente faz Não é A gente vai fazer Já fizemos com um Vamos fazer com outro A gente tem a nossa Programação aqui Boa sorte Então é isso Mais um membro que ganhou A gente já tá fazendo O primeiro dos membros antes Só contemplando a galera Muito bem gente Obrigado a todo mundo Que assistiu até aqui Não se esqueçam Acabando a live Se já deixa um comentário No vídeo Porque comentário Ajuda no engajamento Ajuda a nós Espero ter curtido A minha ração de hoje É isso aí E você que tá assistindo Tá ouvindo isso aqui No MP3 Terminando aí A sua caminhada Na esteira Não esquece Clica aí E avalia O Filmes e Games No seu agregador E entra no Youtube Desse vídeo E dá um like Deixa um comentário Pra ajudar Já que esse seu MP3 Não dá um centavo Pra gente Mas o Youtube dá Então Coloca um coraçãozinho Coloca um coraçãozinho Ali pra mim já tá bom demais Com a resposta Tá ótimo Tá bom demais Então valeu gente Obrigado Vou derrubar nós Manda um abraço Alô galera Um abraço Amor lá no Grupo Telegram Vamos voltar com a Mora Lá no Grupo Telegram Sempre ligado Sempre o amor